O que é André? Ok, estamos todos por aqui. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É com imenso prazer que damos início à nossa primeira jornada acadêmica de tradução e línguas estrangeiras da região norte, a primeira do Jatlin. Bom, agradecemos, inicialmente, por hoje, com a visão deste evento, a Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis, a Proceia, da Universidade Federal de Rondônia. A Coordenadoria de Atenção a Pessoas com Necessidades Especiais, a CAPNES, com a disponibilização de suas intérpretes. Hoje, aqui conosco, a Niura e a Ellen. Agradecemos também a Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução, a Abrat, inclusive com a transmissão deste evento hoje aqui no YouTube, e durante esses quatro dias, né, que se seguirão, na verdade. Além disso, agradecemos a Secretaria de Educação do Estado de Rondônia, a SIDUC, pela parceria com o projeto Egressos. A primeira Jatlin surge como uma proposta de extensão a partir de uma conexão entre os grupos de pesquisa de tradução da Amazônia, o GEPRA, liderado por mim, professor Andréia Moraes da Costa, e também pelo grupo Tradução, Línguas e Cultura, TRALINC, liderado pelas professoras, doutora Mirela Nunes de Iraka, a professora mestre Luciana Pichuac Machado Silva Prades, e a professora doutora Maria Alice Sabaine de Souza Milani. Ambos os grupos são certificados pelo CNPq, cujas líderes são docentes do Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia. O principal objetivo dessa jornada acadêmica é integrar dois eventos simultaneamente. O primeiro, denominado Terceiro Seminário Interdepartamental de Estudos sobre Tradução na Amazônia, o CETAL, e o segundo, intitulado a Primeira Jornada Acadêmica de Egressos de Línguas Estrangeiras Adicionais, primeiro de Aélia, que estão sendo promovidos através também do Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia. O CETAL está relacionado aos estudos sobre a tradução da Amazônia Ocidental, com ênfase nos estudos da história da tradução da Amazônia brasileira, e mais especificamente, sua contextualização, sua proposição, sua contextualização, sua proposição, parte de uma concepção multidisciplinar e interdepartamental, orientando-se pela reflexão sobre os primeiros textos traduzidos nos estudos que compõem a região, sua história e desmembramentos, bem como sobre as formas que se dão os intercâmbios culturais com outras nações. Nesta edição, o terceiro CETAL será realizado primordialmente para a exposição de palestras que discutam acerca dos estudos da tradução no contexto da Amazônia e seu vínculo com as demais regiões do país. O primeiro J.L busca reunir egressos de línguas estrangeiras adicionais, especialmente do espanhol e do inglês. E virou os cursos oferecidos pelo DALE, pelo Departamento de Línguas Estrangeiras da Amazônia, abrindo oportunidades para outros interessados em compartilhar essas experiências que favoreçam um ambiente facilitador para a apresentação de suas reais necessidades no mercado de trabalho, oportunizando assim a promoção de ideias sobre possíveis ações de formação continuada a serem oferecidas pelo DALE, em parceria com a SEDUC, a nossa Secretaria de Educação do Estado de Rondônia, bem como outras instituições interessadas. Assim, desejamos que este evento transcorra com bastante tranquilidade, com bastante desenvolvimento. Então, desejamos a todos e a todas um excelente evento. E hoje nós vamos ter três apresentações aqui, do professor Cássio, da professora Gisele, e uma apresentação minha. Lembrando que a professora, a professora Isabela, que é a Leal, infelizmente não vai poder comparecer hoje conosco, conforme estava previsto no folder da programação do evento, em virtude de uma, de um problema familiar, né, com relação ao COVID, certo? Então, hoje nós daremos início a esse evento, que com certeza vai ser bastante proveitoso, a partir da fala, então, do nosso vídeo convidado. E eu passo, então, a fazer a apresentação do professor Cássio. Professor doutor Cássio José Ferreira. É professor da Universidade do Amazonas, da UFAM, e doutor em literatura pela UNB. Possui graduação em língua e literatura portuguesa e japonesa pela Universidade de Brasília. Especialização em linguística aplicada e mestrado em literatura pela UNB. Participou do programa Japanese Language for Specialists, da Fundação de Japão, em Osaka, no Japão, entre 2014 e 2015, e presidiu a Associação Brasileira de Estudos Japoneses, a BED, de 2014 a 2016. Foi coordenador de letras, língua e literatura japonesa, na UFAM, no período de 2015 a 2016. É diretor também da Faculdade de Letras, da UFAM. Atua no programa de pós-graduação em letras, PPGL e UFAM. Coordena um grupo de pesquisa, estudos de raicai, lirismo, raicais e campo literário. A sua expressão autoral está disposta em Inocentes Céus Cinzas. O seu primeiro livro de poesia raicaísta foi escrito em 2020 e também publicou a obra Fábulas da Terra Falada em 2019 e organizou os seguintes livros, 1Q84, leituras de Haruki Murakami, em 2020, com Lika Hashimoto e Wagner Barros Teixeira. Casuros da Imagem, a poesia japonesa no Amazonas, em 2017, com Rita Barbosa de Oliveira. Esteves Peregrinos, diálogos literários na contemporaneidade, em 2019. Com Francisco Alves Gomes, Norival Bottos e Walter Guarnier, ensinando espanhol no Amazonas. Outras experiências mais conquistas e renovadas perspectivas no ano de 2019. Com Wagner Barros Teixeira, publicou a obra anterior, com Wagner Barros Teixeira. Múltiplos olhares sobre o ensino de línguas, material didático, em 2017, com Elizabeth Brito da Costa e Wagner Barros Teixeira. Múltiplos olhares sobre o ensino de línguas, TIC, em 2017, com Iandra Maria Uerge da Silva Coelho e Wagner Barros Teixeira. Ensinando espanhol no Amazonas, experiência, conquista e perspectiva, no ano de 2017, com Josefa Fernandes da Silva e Wagner Barros Teixeira. Atua principalmente nas seguintes linhas, literatura comparada, literatura japonesa, literatura brasileira, tradução, representação literária e fábulas. Então, é um imenso prazer, professor Cássio, tê-lo aqui conosco nesta tarde e durante esses quatro dias que se seguem. E nós temos, então, a honra de ouvi-lo a partir de agora. Muito obrigado, professora Andréa. Eu agradeço a apresentação, mas não precisava falar, estender, não. Bastava, o professor estava ok, né? Eu agradeço o convite para participar desse evento tão importante, né? Porque, quando a gente fala de tradução, geralmente a gente pensa só no sudeste do Brasil, né? E quando a gente realiza um evento dessa estrutura aqui no norte, isso mostra também que produzimos conhecimento de grande valor, né? Então, muito obrigado pelo convite. Eu vou falar um pouquinho desse processo tradutório do retábulo, do João da Carolina, para o japonês, né? Pensando no contexto, a aprendizagem e o caminho, né? Que é justamente, consolida todo esse arcabouço de perspectivas, de conhecimento para você fazer a tradução. Eu não sei, né? Antes de falar do retábulo, eu tenho que falar do autor, né? O autor do retábulo é o escritor pernambucano, chamado Osman Lins, que já publicou grandes nomes, faleceu em 78, né? Ele escreveu A Valovara, A Rainha dos Cássicos da Grécia. E tem um teatro muito conhecido, né? Que ele escreveu uma peça de teatro, e todo mundo, quando fala o nome, sabe quem é que é Lisbela e o prisioneiro. Então, ele é o autor também dessa peça. E o 9 e noveno, o retábulo de Santa Ana Carolina, está dentro desse livro, né? Um livro chamado 9 e noveno, Osman Lins, né? E esse conto, eu fiz a tradução para o japonês, na perspectiva de tentar levar a obra brasileira para lá, né? Esse conto para lá. Esse conto já está traduzido para o espanhol, para o inglês, francês, alemão, italiano, e agora no japonês. Não foi publicado ainda, porque depende de uma série de coisas. A publicação no Brasil é difícil, no Japão também segue a mesma linha de dificuldade, né? Mas eu acredito que até o ano que vem, esse trabalho estará publicado lá. E esse trabalho, ele foi supervisionado pela Universidade de Kagoshima, que fica numa cidade chamada Kagoshima, no Japão, e pelo professor Udo Satoshi, que foi meu co-orientador lá. Então, quando eu falo em fazer tradução, né? Aprender tradução, tecer tradução, né? É um processo que, às vezes, doloroso. Esse novo texto é sempre doloroso, porque eu estou escrevendo uma nova obra, né? A partir de uma que já existe. Então, esse processo de recomposição, de escrever um novo texto e outra língua, de pensar a tradução nos vieses contemporâneos, né? Estão sendo utilizados em grande parte do mundo, né? Então, tudo isso precisa ser pensado. E principalmente o público, o alvo. E como eu não perder essa poética do texto? Para basear nessa questão da poética, da vivacidade que o texto tem, né? Para pensar na tradução do retábulo, eu utilizei muito o Henry Mechunic, né? A poética do traduzir, como uma poste interessante, né? Aqui está o retábulo, a capa que será em japonês, né? E o título, né? C, de Ana Carolina no Saida Angá, né? Que será o retábulo de Santa Ana Carolina. Para quem está nos assistindo, retábulo, quando você entra em uma igreja, por exemplo, que conta a história de Cristo fixada nas paredes, né? Aquilo é um retábulo que conta a história de um santo. Só que, se eu pego esse conto, só para a gente ter noção do que é o conto, Joana Carolina, ela é humana, sem nenhuma característica de santo, mas que, de alguma forma, ela vive essa santidade na terra pela sua dignidade, da forma como ela lida com as dificuldades, com todos os sabores da vida, né? É uma negra que luta contra isso e de uma forma muito resiliente. Então, até mesmo durante o seu funeral, né? Um canto de dor, de agonia e, ao mesmo tempo, de finitude, né? A acompanha. Então, para traduzir esse conto, foi pensada, né? Foi pensada de maneira... Como fazer essa tradução para o japonês, né? Porque existem diversos textos já traduzidos para o japonês, como Milton Ratum, de Milton Ratum, de Machado de Assis. Na década de 70, no Japão, nós tivemos a tradução de mais de 200 textos literários brasileiros para o japonês, né? Tivemos a publicação lá, inclusive, de Clarice, Machado, Jorge Amado, né? Estão lá já traduzidos. E, contemporâneo, nós temos o Milton Ratum e o Paulo Freire, muito forte lá, né? Então, para fazer essa tradução, como surgiu um projeto, eu falei, eu vou fazer a tradução, e, ao mesmo tempo, vou pensar também como aproveitar isso no meu doutorado. E nasceu, a primeira ideia era traduzir Lavalovara, mas, por questão de tempo, não foi possível, né? Eu obtei pelo ponto, pela questão de tempo. E também, eu acho que pertence à primeira fase do trabalho de Osmanins, né? Então, ele dá já um prenúncio do que será um anúncio, um prenúncio dos romances que virão na década de 70, né? Lavalovara, que é o grande romance, Rainha dos Cáceres da Grécia, que é um romance maravilhoso e difícil de leitura, né? Então, é importante ter essa publicação inicial, dessa primeira fase, né? Ou dessa fase que está no limiar, né? Assim, que é o divisor entre a primeira e a segunda fase. Então, para pensar isso, como é que a língua japonesa, ela se comporta, né? De uma forma bem diferente da nossa. O predicado, ele está lá no meio, no começo, e o sujeito, e o verbo lá no finalzinho, né? Então, e também, quando você tem uma oração muito comprida, né? Muito longa, você precisa sempre mostrar na língua japonesa quem é o sujeito, né? Por mais que ele apareça elíptico, ele não aparece, mas tem que colocar na língua japonesa como no português, na diferença do português, você tem que colocá-lo lá. Para marcar, senão o leitor se perde. E aí que entra a minha ida ao Japão como experimento, né? Indo para a Universidade de Kagoshima, aí eu ministrei duas disciplinas lá e aproveitava nesse período, né? Para apresentar os textos, o texto, na verdade, traduzido, para os alunos de lá. E perguntava a questão da compreensão, né? E aí eu ia moldando a minha tradução muito nesse viés mais cultural, mais próximo mesmo do falante nativo, para que tivesse um sentido maior, né? Não aquele sentido de apenas transpor palavra por palavra, que essa tradução não tem sentido, né? A tradução tem que ser essa tradução que mantém a poética, mas que também mantém a significância, né? Como o Mário Laranjeira sempre colocava. Então, o japonês deve perseguir e respeitar a ordem das palavras, das frases. Normalmente, se comparada com as línguas europeias modernas, excluindo o alemão, né? O verbo não se apresenta no final da oração. No japonês, né? Verbo e adjetivos também flexionam. Não só o verbo, mas também os adjetivos. E se você ler o retábulo, todo o início de cada parte do conto, são 12 mistérios o conto. Então, cada início de um mistério, você tem um ornamento, né? O ornamento, ele é carregado de diversos adjetivos e isso flexiona na língua japonesa. Então, como fazer isso, né? Então, foi uma batalha até com a constituição do texto. Só para eu ter um exemplo, aqui está o primeiro mistério, né? Misterite, o primeiro mistério, onde ele apresenta esse ornamento dentro do texto. E aí, quando você lê, continua a leitura do texto, apresenta o ornamento e a continuação do texto, do retábulo, parece que são textos totalmente estanques, totalmente diferentes. Assim, à primeira vista, na primeira leitura, não há uma integração entre o ornamento e a continuação do texto. Mas, como você vai estudando e aprofundando, você percebe as figuras alegóricas que ele coloca como forma de ligação, ou então, elementos simbólicos que constituem a continuação do tempo, a continuação do texto. Além disso, o texto de Osmalins, ele é construído de forma muito aprespectivista. Todos os tempos verbais são distintivos, mas estão na mesma planificação. De maneira, assim, por exemplo, quando você está lendo, você tem a ideia, né? de que o tempo apresentado no passado está no presente, e o do presente também está no mesmo lugar, junto com o passado, com o presente e futuro, no mesmo lugar. E isso você tem que ter um olhar muito apurado, porque senão passa. E isso faz todo sentido na hora de ler o texto. Então, pensando nisso, eu usei muito um escritor japonês chamado Suicato, Suicato, como forma de me respaldar, né? Nessa questão da diferenciação. E ele pergunta, isso aqui é a fala dele, desse escritor, a diferença na ordem da fala poderia refletir a diferença de pensar do falante e do ouvinte? E aí ele fala, quanto mais extenso for o modificador e quanto mais o assunto também se tornar abstrato, a ponto de se tornar necessário um rigor intelectual na discussão, a compreensão da frase condicionada pela ordem de uma fala pode ser proporcionalmente mais difícil compreender os detalhes sem tomar como premissa a estrutura do todo. Então, quando você lida com essa ideia dessa abstração, que é muito difícil você pensar a abstração, né? Entre duas línguas. E também tem a questão da escrita. No japonês, nós temos o hiragana, o katakana e o kanji, que são modalidades de escrita que se integram formando um conjunto, uma só escrita. Então, o texto, ele tem todos esses caracteres, né? O katakana para nomes estrangeiros, hiragana para partículas e coisas semelhantes, como advérbio ou como preposição, e o kanji como para os demais, que é o que sobressai. Como vocês estão vendo nessa tradução aqui do lado, que você tem aqui roshino, sarani e hikari, essa parte aqui traduzida. E esse no, por exemplo, onde está essa bolinha vermelha, seria o hiragana, que seria a partícula. A tradução de qualquer texto, eu acredito que essa recomposição e essa composição o tempo todo, até você chegar numa tradução definitiva para você naquele momento. Nós não teremos uma tradução definitiva. Ela é definitiva até aquele momento que você foi. Possivelmente, alguém fará a parte dela ou uma nova tradução que outros elementos serão enfocados que talvez não enfocados por mim. Nessa tradução. Por isso, é um novo texto, ele sempre dá essa margem. É importante pensar que toda essa busca de Osman Lins tem que perpassar nesse sentido do texto em japonês. Essa vivacidade do texto. E é muito difícil você manter essa poética viva no texto. Por quê? No texto de Osman Lins, você tem a questão além da questão de todo o sentido abstrato e todo o sentido que ele busca, às vezes parece desconexo, mas está conectado. Você tem também essa questão do som, os efeitos sonoros, da explosão, o sentido também numérico, o sentido de elementos, de marcação como ponto final, como um quadrado, como um ponto no meio, tudo aquilo faz um sentido extremo dentro da obra em português. Então, como transpôr isso para o japonês? A exemplo disso aqui que está lá no primeiro mistério, as estrelas... Então, você tem aí a sonoridade. As letras em português, essa sonoridade explosiva não permaneceu na tradução. A gente teve que utilizar, ao invés de usar as letras com esse sentido explosivo, por causa do candi, a gente utilizou o candi que tinha um sentido que dava um sentido de explosão, mas sem ter essa explosão sonora, mas um sentido de visualização de significância, para poder, talvez, compensar essa perda. Então, quando eu falo, quando se fala de perdas e ganhos na tradução, essa é uma perda e também um ganho, porque o novo texto, de alguma forma, ele surgiu lá, e com certeza outros elementos foram incorporados, mas sem perder aquela ideia original. Aqui, por exemplo, nós podemos notar, isso que eu estou falando, da questão do que faz sentido, essa forma quase que métrica de você escrever o texto. No sétimo mistério, por exemplo, aqui nós temos a palavra LAN, e ela fica no meio do texto, costurando aquele ornamento. No japonês, percebe-se que a gente não conseguiu fazer da mesma forma, colocando nesse meio a palavra carneiro, LAN, perdão, LAN, YOMO, ela fica, tenta-se, uma aproximação visual, mas ela fica mais para a direita, não fica centralizada como no original. Assim como em francês, em francês é possível, mas parece que em alemão, eles não conseguiram também fazer essa quadratura de forma bem próxima do original. Então, tudo isso vai carregando sentidos, e também exige do tradutor uma busca de, como é que se dizia, de adaptação, de ajustes no texto para que ele se torne muito próximo do original, mas sem perder essa vivacidade que o Henry Mechonig coloca, que é a poética, essa questão no tradução, porque se você for trazer apenas a palavra por palavra, não vai fazer sentido na outra língua. Então, quando o Henry Mechonig coloca nessa questão do sentido, ele vai falar que, isso aqui é o cáter, eu coloquei, esqueci de mostrar no momento da leitura, mas, voltando ao Mechonig, ele vai falar o seguinte, a linguagem, a literatura, a poesia, são atividades antes de gerar produtos. Olhar o produto, primeiro é, segundo o provérbio, olhar o dedo, quando o sábio mostra a lua. Então, se você não entende o texto, no português, o texto original, se você não tem a construção de toda aquela poética, de todo aquele sentido do texto, se você não consegue alcançar isso, adentrar a camadas profundas, numa verticalização do texto, você não consegue fazer uma tradução. É muito comum você encontrar para pessoas, eu estou traduzindo uma obra do inglês para o português, ou de tal língua para o português. Só que, essa questão do conhecimento, do contexto, da experiência, é importante, porque, mas se eu não traduzir, eu não vou ter experiências, eu já ouvi esse argumento, ok, mas, nós temos esses que mostram isso, que evidenciam isso, você tem que fazer uma formação para você entrar nisso. A tradução, não é, não é uma tradução como fazia antigamente na França, uma tradução francesa, que era quase uma releitura, uma interpretação do texto apenas. A tradução, o viés tradutivo hoje, ele preza por essa poética, que não deve se perder, ela deve ser aproximada, e também pela questão de você ter muita obrigação de tentar também se aproximar do original. Você não, nunca será o original, como eu já disse, mas, precisa ter essa tentativa de aproximar. E o retábulo, foi tentar, eu tentei fazer isso. Por exemplo, essa vivacidade, deixa eu ver se é esse próximo slide aqui, e aí, o Henry Mechonik acrescenta, antes de ir para a questão visual, na tradução, então, é uma escrita, a organização de tal maneira, ocorre essa subjetivação do discurso. E aí, é por isso que na literatura e na tradução são atividades mais vulneráveis. Essa questão do texto, essa forma, esses elementos simbólicos no texto original, eles carregam uma gama de sentidos que não podem ser perdidas. Porém, qual é o instrumento simbólico que eu vou utilizar lá na outra língua que traz um elemento similar? Eu vou fazer uma domesticação da tradução? Por exemplo, isso acontece muito quando é animais, por exemplo, não nomes, mas animais, e quando você está transpondo para a outra língua, às vezes, um pássaro, faz mais sentido citar um pássaro que tem umas características semelhantes no Brasil, mas é de lá, para fazer sentido lá, do que usar o pássaro daqui, excepto se tiver um viés muito forte de sentido. Então, são essas adaptações que o tradutor tem que ter imenso, tem que conhecer, e quando você conhece o universo do outro, para onde vai a nova tradução, onde vai o novo texto, é importante para você ter esse feedback, pelo menos para mim foi muito importante nessa experiência de ter o feedback do Japão, do japonês, como forma de tradução, é onde você mostra a obra, você traz elementos que talvez passarem de forma bem esquecida, sem muito sentido, mas você aumenta essa gama de sentido ao aproximar, antes de finalizar essa tradução, tendo esse olhar do indivíduo para onde está indo a tradução. Então, nesse caminho tradutivo, por exemplo, a palavra IOMO, deixa eu ver se ela aparece aqui, exato, no momento de traduzir a palavra LAN para o japonês, você teria possibilidades, assim como a própria palavra Santa tem, que é o Santa Joana Carolina, você tem SEI e você tem Santa, mesmo da Igreja Católica, que também existe, a palavra Santa lá, porque em 1543, nós tivemos os portugueses jesuítas no Japão até 1604, por aí, onde o parte do Japão falava-se português, obras foram publicadas em português no Japão, então, vários elementos da língua, por exemplo, a palavra copo, em japonês é copo, copo mesmo, então, são elementos e isso não tem como assegurar em lugar nenhum, esse é um conto que se diz, da palavra, por exemplo, obrigado não, é tempurar, perdão, tempurar, que você come muito, que são verduras fritas, empanadas, e aí, o pessoal fala que tem viés linguístico, onde teria, na época, os portugueses no Japão, que os japoneses ouviu, tem que fritar, tem que fritar, tem que fritar, e foi, ele fez um som aproximado, mas no caso da tradução da palavra lan, aqui, yomo, a tradução mantém aquela regularidade geométrica, como eu mostrei para vocês lá atrás, que ele ficava mais ou menos no meio, não ficou exatamente no meio como no original, mas tentou essa proximidade, onde você tem o elemento ritsuji, que é esse primeiro candi aqui, que significa carneiro, alain, o carneiro e o amor, dando esse sentido, só que quando você faz a tradução, você amplia esse sentido aqui, porque esse candi, ele tem um sentido junto com esse, ele vai ter uma abrangência muito maior, e esse teria, se eu utilizasse só esse, teria uma abrangência mínima desse sentido, então são essas escolhas, se eu usasse a palavra sei, foi a que eu escolhi para traduzir santa, ou se usasse santa, santa está muito ligado no viés católico, já santa de sei, está muito ligado mais à questão do sagrado, da santidade, mas muito no viés mais budista, mais sintoísta, então, eu perguntei, mas tem o mesmo valor, perguntei lá para o professor Satoshi Udo lá da universidade, se eu escolher essa terminologia ou essa, ele falou, nós iremos entender as duas, mas a escolha foi pela conotação mesmo, esse aqui está mais no viés religioso, ele está no viés mais sagrado, muito mais amplo, se você observar a obra do escritório Osmanins, ele fala dessa cosmologia da criação, da cosmovisão, então, o sei tem um sentido mais aproximado da obra, do autor, da obra original, então, são essas escolhas, e essas escolhas perpassam justamente por essa poética, estou traduzindo, por essa vivacidade do texto que se mantém na outra língua, nesse passo, a poética é a forma visual no trecho mencionado, não se esvaíram, como eu coloquei lá, você não perdeu o sentido aqui, eu vejo essa questão de sentido permaneceu tanto no original, perdão, permaneceu do original, assim como na tradução, o mesmo sentido original permaneceu na tradução de forma bem aproximada, apenas criaram marcas próprias, relações de alteridade, isso é muito importante, então, o sentido aqui, talvez tenha sido maior ainda, mas aquele sentido que o texto original queria passar, foi alcançado na tradução, ok? Então, na tradução, tudo se arrisca, quando for, só me avisem quando estiver chegando o meu momento, que eu estou sem relógio aqui, não estou sabendo por onde eu estou indo, em termos de horário, então, na tradução, tudo se arrisca, aí, tudo que generaliza, sempre perpassa por um lado para o outro, assim como o Henry Mechonik vai falar desse cuidado com a poética, que é justamente esse sentido, que ele pode até ser alargado, mas não ficar muito reduzido, você tem também o Mário Laranjeira falando nessa questão da significância, o tradutor não pode perder o fio da significância, algo maior do que o texto, aquilo que extrapola o sentido, eu não posso traduzir eu estava debaixo de um coqueiro tomando água de coco, vou dizendo que eu estava debaixo de uma jabotecabeira fazendo doce, eu tenho que ter um sentido, essa aproximação, ela pode mudar um pouco, mas, ela não pode extrapolar, a questão de significância, porque, eu também, se eu traduzir ao pé da letra, como muitas pessoas fazem, já fizeram, você tem isso, eu lembro quando eu li, primeira vez que eu li Marxismo e Filosofia da Linguagem, um texto do Barctin, e depois a Editora 34, acho que foi a Editora 34, fez recente, recente não, há dois anos essa tradução, acho que direto do russo, parece estar lendo outro texto, outra ideia, não daquela tradução que foi feita do francês, não a retradução, é outro texto, então, esse cuidado, ele tem que ser iminente, é claro, esse processo de você retraduzir também, é um processo de você dar mais vivacidade à obra, depois, por causa da questão diacrônica, então, o atrevimento do tradutor em esticar a língua na tradução, não é acrescentar algo que não há no original, mas entender o ritmo e a significância que existe no exterior do texto primeiro, dessa maneira, permanece a manutenção dos requisitos importantes da matriz da tradução, mas sobre o olhar do tradutor escritor, desse tradutor que constrói, tem essa consciência do que é traduzir, do que precisa para traduzir, e isso você aprende no caminho, mas no caminho não quer dizer você ser desleixado, fazer rápido, porque geralmente as traduções elas aparecem com erros, porque nós temos uma encomenda de uma editora e ela quer te dar seis meses para você traduzir um texto, alguma editora já entrou em contato comigo, olha, tem esse livro, ele tem 400 páginas e você precisa, se você, a gente precisa da tradução em seis meses, não, eu não aceitei, eu não consigo fazer um trabalho desse, porque a tradução em algum momento ela vai falhar, essa tradução sem ter esse olhar apurado. Seguindo, então, sem dúvida, traduzir não é arriscar, é criar, você não vai arriscar, você vai fazer um conjunto de ideias, para a nova língua, você tem todo um arcabouço, é como se você fizesse um croquis de uma construção, a partir dali, você busca elementos para subsidiar o seu texto, isso é traduzir, e traduzir com elegância, com consciência, mantendo o que o Henrique chama de poética, de significância, de transladar do texto, como os campos fazem, tudo isso é fazer isso, é você traduzir, mas de forma consciente. na tradução do ornamento para o japonês, desse primeiro ornamento que eu mostrei para vocês, lá do início, pela mudança de estrutura linguística e pela forma de escrever os efeitos sonoros da explosão das letras em português não permaneceram, como já disse, mas, essa questão do significado dos kanji, diante do texto, substituiu essa perda. Então, citando novamente o Mechonique, ele vai falar a poética é necessariamente pressuposta, daí aparece cruelmente a ausência de uma poética em certos tradutores, que acreditam resolvidos os problemas geralmente só pela filologia, só pela, não transcriação de Arudno, mas não pela, o transladar seco, pela mudança de uma palavra para a outra em outra língua, né, ou por uma linguística da tradução, que faz apenas uma aplicação didática e dogmática do dualismo tradicional, quer dizer, o sentido e a forma, né, então, o restante se perde, e tradução não é isso, é mais do que isso, conformando, ou segundo os modos linguísticos, a gerativa ou a pragmática, então, né, sempre buscar manter essa poética, essa vivacidade do texto, essa elegância, olhar muito, conhecer de forma verticalizada o texto original, assim, todo o contexto em que ele foi escrito e inserido, tudo isso é importante, e aí, né, então, sem dúvida, traduzir é criar, como está no slide, né, para a gente compreender a força silenciosa que circunda a imagem presente no retábulo, é obter o acesso à força da palavra, né, é a construir, né, de alguma forma, é você olhar aquilo e também ter a mesma, ter um algo semelhante, né, na tradução, o que o Osman Lins faz aqui nesse trecho, né, que está aí, ele pega a palavra boa e anjos, né, e coloca numa carruagem puxada, puxada por bois com grandes asas, grandes asas, metade anjos, metade bois, e aí ele complementa essa terminologia bois-anjos, né, a criação poética do original e da tradução, né, quando ela é bem pensada, ela acaba nessa confluência de sentidos, mas, tanto para onde a língua foi, como ela permanece aqui, mas, principalmente para onde a língua foi, né, onde a tradução foi, para essa nova língua, aquele sentido do original, né, tem essa relevância, essa significância, essa proximidade, mais proximidade com sentido, sempre nessa tradução, eu perguntava, há tradução, nessa tradução sentido, há nessa tradução, permaneceu com a poética, ou a poética é semelhante? Eu sempre fazia essa pergunta no momento de traduzir, né, para poder chegar num processo de confiança, né, onde o texto que seria entregue, seria um texto confiável. Então, para finalizar, depois, tem questões, tem perguntas, quem tiver pergunta, pode fazê-la, sem dúvida, traduzir, né, é criar. Trata-se de compreender a força silenciosa que circunda, né, assim, é a transposição, a transcriação de um texto em outro texto, com sentido. o homem, diante de uma página em branco, assim como a Feirão escritou As Malinhas, é o homem mais livre do mundo. O tradutor, ele é livre, mas sempre amarrado ao texto original, ele tem a criatividade, ele usa o conhecimento que ele tem, né, diante desse matiz de cores, que é a tradução, e tem imagens, e empreende esses feitos que se poetizam em um universo de metamorfoses, estranhamentos e encantamentos. Essa palavra, essas duas palavras, estranhamentos e encantamentos, né, também se aproximam daquilo que diz o Henry Mechunic, né, a vivacidade da palavra se mantém na língua, onde foi, o texto foi traduzido, para onde foi, o texto original, se mantém, né, você tem uma tradução que atende, e aí você tem a questão do público, vai julgar essa tradução, você tem os estudos que vão dizer, talvez as falhas caindo permaneceram nessa tradução, apesar de todo o esforço do tradutor, né, então, você tem esses mecanismos. Dessa forma, né, traduzir o retardo, estamos já no caro de lá para o japonês, já finalizando, né, eu tive que compreender o contexto do texto que foi construído no Brasil, na época da escrita, qual é o contexto desse texto, né, e também, para que eu aprendesse, a manusear esse texto em língua portuguesa, para depois manuseá-lo em japonês, né, e em seguida, né, eu busquei caminhos, indo para o Japão, conversando com tradutores, né, lendo textos e obras traduzidas, né, e vendo como foi feito, buscando elementos teóricos, né, para subsidiar esse processo tradutório. Então, eu levei quase dois anos para traduzir esse conto de em torno de 40 páginas. Sim, e foi uma dedicação ferrenha. Ok? Muito obrigado a todos, né, espero que vocês tenham gostado, e no final, estarei aberto para perguntas. Tá bem? Boa tarde. Muito obrigada, professor Cássio. Foi uma excelente apresentação, muito interessante, e que envolveu, né, a reescrita em uma perspectiva cultural, aproximando aí dois universos culturais, né, muito interessante, Oriente e Ocidente, e por meio dessa obra, né, Retábulo de Santa Joana Carolina. E, como o senhor comentou, né, no início, realmente a tradução não é uma, não é uma atividade, não é uma tarefa definitiva, mas com certeza a sua contribuição nessa área é muito, ela dá relevo, né, aos estudos da área. E quando o senhor comenta a respeito, né, dos bois anjos, né, foi inevitável lembrar aqui do trabalho, né, do tradutor, do Marco Luquezzi, quando traduziu A Ilha do Dia Anterior, do Humberto Eco, que ele também se coloca, né, enfrenta, né, essa situação, essa problemática dos neologismos, né, presentes na obra, e que acabam tornando a tarefa um pouco mais árdua, né, mas excelente. E, com certeza, o público que está assistindo tem aqui algumas, alguns questionamentos, mas nós vamos deixar para o final, certo? Aí nós recolhemos todas as questões e fizemos um bate-papo ao final, certo? Muito obrigada, professor Cássio, mais uma vez. E partimos, então, para chamar a nossa próxima, a nossa próxima palestrante, a professora doutora Gisele Ribeiro. Professora Gisele, está aí? Professora Gisele, ok. Aqui? Ok. Então, professora doutora Gisele Ribeiro é formada em letras, licenciatura, né, pela UFPA, mestre em estudos literários, também pela UFPA, doutora em estudos da tradução pela UFSC, professora adjunta da Faculdade de Letras, da UFPA, e escritora. É pesquisadora de tradução interlingual no campo da ciência da lexicografia, com ênfase no dialeto para o árabe, né? Gisele Ribeiro é mulher de muitas vozes, transitando em gêneros distintos da literatura brasileira. Ela é... Então, a gente não se dá, eu vi um pouquinho com a professora Gisele. Por favor, a fala é sua. Boa tarde a todas, a todas e a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui dialogando sobre tradução, né, e agradeço demais esse convite. É a oportunidade de poder conversar, sobretudo, sobre a minha pesquisa de tese que defendi o ano passado, então ainda está muito acordado o assunto em mim, né? E aí fui convidada para estar aqui conversando com vocês. E o que eu percebi, Andréia, na sua apresentação do início do evento, é que eu vou sair um pouco da linha, né? O trem vai passar e eu vou perder, usando metáfora, e eu vou perder um pouco o trem para entrar em uma outra questão também do ato tradutório. Porque esse evento é de tradução de língua estrangeira, não é? A passagem de uma língua estrangeira para uma língua nacional. Mas o que eu vou lhes falar hoje é da tradução intralingual, foi o resultado da minha pesquisa de tese. E a tradução intralingual que eu vou lhes falar é sobre a tradução das vozes que contam na Amazônia. Porque eu sou também contadora de histórias e aí eu me envolvi bastante com as histórias contadas aqui e também passei por esse atravessamento acontecendo desde o momento e isso se tornou objeto de estudo. Então, é com esse viés que eu vou lhes falar da tradução, não é? Da tradução nesse plano da tradução intralingual, que é a tradução da própria língua, não é? Da minha língua mesmo que eu falo e dos dialetos, das variações linguísticas que essa minha língua pode propor para um ouvinte, por exemplo, de uma outra região do mesmo país. É esse o conteúdo da minha fala de hoje, não é? Então, eu inicio essa fala com uns versos de um poeta que eu tenho muito apreço, Manuel de Barros. Porque Manuel de Barros vai falar também desses segredos que se escondem por trás das palavras. Aí o Manuel de Barros vai dizer exotado e elas até me mostram para mim. As faceiris palavras me oferecem todos os seus lados. Então, a gente sai a vadiar com elas por todos os cantos do idioma. Então, a proposta de lhes falar da minha pesquisa de tese é uma proposta também. Ela começa num estado sério, não é? Abraçando a ciência da lexicografia e depois ela descobre outras facetas da tradução e do uso do dicionário e é dessas outras facetas que eu quero lhes falar hoje, não é? E aí a gente tem já consciência de que o Brasil é grande, não é? O Brasil é o quinto maior país do mundo pela sua extrema dimensão. O português, língua geral falada neste território, traz um traço, traz o traço de maleabilidade na sua forma de falar, não é? Desta forma, é possível que apareçam obstáculos, tanto no plano das traduções feitas entre as línguas distintas, não é? Uma da outra, quanto nas traduções de natureza intralingual, que é, que são as traduções dos dialetos, não é? Que esses dialetos são os acordos que são feitos entre as comunidades, acordos de comunicação que são feitos entre as comunidades. E se esses acordos são feitos, por exemplo, ali naquele espaço, pode ser que o outro ambiente, quando essa comunicação percorra ou avance, não é? Esse mapa, atravessa esse mapa, essa comunicação e esse acordo se perca. E é nesse sentido que a minha fala vai se estabelecendo, não é? A ideia da tese tudo começa com o livro Apanhadores de Histórias, Contadores de Sonhos. Esse é um livro que apresenta dois volumes. É um livro que foi publicado aqui, eu sou daqui de Belém, da capital, da Amazônia brasileira, e esse livro foi publicado em 2012 e ele apresenta dois volumes, o Apanhadores de Histórias, Contadores de Sonhos. No percurso da minha tese, da formação, do doutoramento, eu fui descobrir que, através de um livro chamado A Queda do Céu, eu fui descobrir que contar histórias também é um ato tradutório. E aí eu desperto para essa maravilha, não é? Que poderia ser transformada em objeto de pesquisa. E esse livro, ele tem dois volumes, mas ele não é um livro que apresenta um só contador de histórias ou um narrador, não é? Ele é um livro que traz uma seleção de narradores, de histórias, mas eu não dava conta de abraçar todas, todas as narrativas contidas ali, até porque ia rolar teses e mais teses. Então, diante desse obstáculo, eu tive que fazer escolhas, não é? Assim como nós fazíamos escolhas no ato tradutório, numa pesquisa também. E aí eu tive que fazer escolhas. Então, eu escolhi um grupo de contadores de histórias chamado Cirandeiros da Palavra, que são três pessoas, duas mulheres e um homem. Aqui da Amazônia mesmo, não é? Esses três contadores estão nesse livro e eles foram os que eu escolhi para desenvolver a pesquisa de tese, não é? Então, a ideia começa aí. E aí, passando pelo nome do livro, um verbo que me chama atenção é apanhar. E eu fui consultar o dicionário para saber se tinha alguma razão de eu ter me conectado com as histórias enquanto ato tradutório, não é? E eu fui descobrir que desenhar, é que apanhar, por exemplo, significa retirar algo do lugar que lhe é próprio ou de onde está. E era exatamente esse, o maravilhamento que eu fui descobrindo, porque eu estou, eu sou professora da Universidade Federal do Pará, aqui residente na Amazônia, não é? E eu vou fazer o doutorado em Florianópolis, Santa Catarina. E de repente me veio a ideia, será que eles sabem o que eu estou falando? Por exemplo, se eu dissesse hoje, no início da minha fala, se eu dissesse assim, hoje, antes de vir para cá dialogar com vocês, eu almocei, tomei uma cuia de açaí, depois fiquei só jiboiando. Eu não sei se vocês entenderiam todo o contexto dessa fala, não é? Se vocês entenderiam, por exemplo, a cuia de açaí e o que seria ficar jiboiando. É nessa perspectiva que a minha pesquisa vai sendo desenvolvida, não é? No desejo das histórias contadas na Amazônia tenha um alcance de compreensão até mesmo do seu imaginário nas outras regiões do mesmo país, no caso, no Brasil. E o nome da tese acabou virando Roteiro de Viagens pelas Histórias Contadas na Amazônia e Outras Paisagens da Tradução. Tive o imenso prazer de ter como orientadora a professora doutora Ades de Balbino de Amorim Barbieri Durão que foi uma cúmplice na pesquisa que acreditou e o resultado foi bastante satisfatório, não é? E a ideia, então, seria essa, não é? Transportar esse dialeto falado no norte do Brasil através dessas histórias contidas no livro Apanhadores de Histórias Contadores de Sonhos transportá-la do norte, não é? Ou seja, de Belém, mais especificamente, até Florianópolis. E aí, de repente, eu comecei a fazer a pesquisa de campo, eu fui contar as histórias, eu escolhi duas histórias lá em Florianópolis, na UFSC mesmo, o início, tudo, todo o iniciozinho da pesquisa. Eu contei as histórias e pedi para que os ouvintes anotassem, não é? As lexias que eles achavam que esbarrava na compreensão, que não permitia o alcance maior desse imaginário amazônico. E eles anotaram, e foi, assim, foi a constatação das hipóteses, do levantamento das hipóteses, e a pesquisa começa, então, a ganhar corpo, não é? As distâncias, e aí eu pego de novo o Manuel de Barros, não é? Para poder dar uma compreensão também poética do que eu pretendo, não é? As distâncias somavam a gente para menos. Nossa morada estava tão perto do abandono que dava até para a gente pegar nele. Então, fazer com que esse mapa seja rasgado, não é? Essas distâncias, essas linhas tão longas desaparecem e ao invés do rasgado, apagado, não é? essa distância fosse apagada e fazer com que o glossário desse, permitisse essa possibilidade da compreensão maior ou desse imaginário amazônico através das histórias contadas aqui. Quando a ideia inicial de tese se desdobra, o início da tese, eu só iria fazer um glossário das vozes que contam na Amazônia, não é? Era essa a pretensão. Mas, depois, eu fui descobrindo que era possível também, porque eu sou da literatura, não é? Eu sou professora de teoria literária e estava enveredando na linguística, não é? Sobretudo na ciência da lexicografia e eu fui descobrir que era também possível fazer uma sintonia entre essa linguística e a literatura. e aí surgiu a ideia do segundo desdobramento da tese que resultou no glossário dos significados poéticos do norte do Brasil. Para que eu alcançasse esse glossário dos significados poéticos do norte do Brasil, eu fui lembrar também da minha prática enquanto escritora, porque eu sou escritora também, enquanto professora de teoria literária e também que conduzo os alunos na formação do leitor, eu fui lembrar durante a pesquisa de que eu faço também jogos brinquedos que dizem novamente o interesse da leitura e foi nesse momento que eu relembrei desses jogos e brinquedos e surgiu a ideia do glossário dos significados poéticos do norte do Brasil. Estou lhes dizendo isso porque os jogos vão aparecer na tese também como uma nova possibilidade de tradução e de expansão dessa tradução. Sobre o primeiro ponto de partida da tese, o primeiro ponto era o glossário das vozes que contam, um glossário muito mais concentrado no viés da ciência da lexicografia, planejando um repertório, tirando desse livro das histórias que o livro conta sobretudo contado pelos cirandeiros da palavra. Então, depois de ler repetidas vezes as narrativas escolhidas para a investigação na tese e comprovar que o repertório selecionado se mostrava estranho às pessoas das outras regiões do Brasil, o glossário foi se tornando peça fundamental do estudo das variações linguísticas da Amazônia brasileira, especificamente da região norte do Brasil. A tese estava sendo consolidada, ela estava ganhando um terreno muito mais sólido. Para isso, eu estive em um evento na Espanha com a minha orientadora e lá na Espanha o professor, o professor Pedro disse a si mesmo, o que você está propondo, você vai ter que também investigar os dicionários para saber se realmente esses vocábulos que você está usando, essas lexias que você vai investigar, se elas são da Amazônia, se elas causam mesmo a estranheza nas outras regiões e aí sim, depois dessa resposta é que você vai ter um conteúdo mais consistente enquanto objeto de pesquisa. E aí eu fui, eu peguei o apanhado de lexias que os alunos da UFIS que me deram, que continham nas histórias que eu contei a eles e eu fui investigar alguns dicionários para saber se esses dicionários já tinham essas lexias, já faziam parte das lexias e ainda que tivesse, eu também tinha que investigar se a resposta que ele dava, que os dicionários davam para o leitor, se elas eram compatíveis com a realidade da Amazônica, porque algumas vezes não eram, ou melhor, se elas eram suficientes para que o leitor compreendesse e alcançasse ou entrasse nesse imaginário amazônico. E aí eu fiz esse levantamento com três dicionários, eu fiz com mais, mas a tese eu tinha que fazer um pouco de redução, então eu apresentei três dicionários e aí vocês estão podendo verificar as lexias que os alunos detectaram, que dava uma certa estranheza e que impossibilitava a compreensão e entrar nesse imaginário amazônico. Das descobertas da investigação da tese, eu descubro assim, você vai lendo, tem uma coisa que para mim foi muito marcante, eu vou dizer em off, não está no planejamento, mas um professor do doutoramento, ele chegou na sala primeiro dia de aula e ele disse assim mesmo, vocês precisam descobrir um objeto de estudo de vocês que favoreça o amor pela pesquisa. é fundamental que vocês estejam durante esses quatro anos de doutoramento envolvidos no amor pela descoberta que estão fazendo e que vocês procurem um orientador que tenha uma certa afinidade com o objeto que vocês estudam e para mim para o meu maravilhamento. Eu encontrei não só o objeto que me aproximou muito mais de quem eu sou porque sou amazônida, porque sou contadora de histórias e me aproximou também da lexicografia e da minha orientadora. E aí eu fui descobrindo no Câmara Cascudo que ele diz assim, cada um dos subgrupos desenvolve uma maneira particular de falar com mudanças não adotadas pelos demais, não é? Chamamos pela, chamamos a fala particular de cada subgrupo um dialeto da língua. Se a comunicação entre os subgrupos diminuir, aumentarão as diferenças até finalmente os habitantes de uma área não mais poderem entender os de outras e os dialetos se tornarão línguas distintas. Então é nessa perspectiva do Câmara Júnior que a gente vai compreender a importância que a tradução intralingual tem e que a maioria das pessoas não se dão conta. E nem eu, eu devo confessar que nem eu me dava conta. Eu fui descobrir que algumas lexias do meu vocabulário elas eram estranhas aos outros porque eu fui conhecer a ciência da lexicografia no doutoramento. Então é muito interessante e também saber que a tradução intralingual tem poucas publicações e era um outro desafio ter que fazer uma pesquisa que valorizasse a tradução da própria língua reconhecendo que ela ainda não tem um espaço de valor tão necessário a ela. E aí surgiu então o glossário o primeiro a primeira ideia da tese que era o glossário das vozes que contam na Amazônia com as lexias que os moradores de Florianópolis apontaram como estranhamento como obstáculo para entrar no campo da compreensão da língua geral porque se é um dialeto se esse dialeto faz parte de um acordo de uma comunidade um acordo de comunicação de uma comunidade a língua geral não dá conta desse acordo ela escapa dessa língua geral e aí nasceu o glossário das vozes que contam na Amazônia que é a primeira ideia da tese que é voltada totalmente para essa concepção da ciência da lexicografia os dois glossários eles também apresentam ilustração foi uma ideia que a minha orientadora teve e eu devo dizer assim ela era cheia de luminuras a minha ainda é a minha orientadora então ela me dizia algumas coisas e eu às vezes não acreditava que era tão necessário mas quando eu ia efetivar a tese e eu testava eu dizia realmente ela sabe ela sabe como conduzir a minha pesquisa e eu voltei e ela disse mesmo é necessário que você inclua a ilustração você vai ter que pensar se você escolhe fotografias ou se você escolhe desenhos se você escolher fotografias você vai ter que fazer os registros por conta dos direitos autorais ou pedir ao fotógrafo que você escolher para que ele ceda ou venda ou qualquer coisa dessa natureza os direitos autorais e diante desse impasse eu acabei optando pelo desenho e aí eu contratei duas desenhistas e as coisas vão ficando mais mais cheias de descobertas porque as desenhistas que eu escolhi não eram da região e você vai perceber que era fundamental ter a ilustração quando você solicita a ilustração vinda de fora e que quando ela em alguns momentos ela destona da ideia aí você diz é verdade tinha que ter ilustração porque você dá o verbete para o ilustrador e ele te dá uma ideia outra então aí eu passei também para ter nos dois glossários eles apresentam não só o vocabulário que compõe os glossários mas com as suas classes gramaticais se é verbo se é adjetivo e etc e tal depois vem os seus significados mas também tiveram auxílio da ilustração depois quando eu passo para um segundo momento que é o glossário poético eu vou consultar dicionários mais específicos esse já era um outro momento da pesquisa e aí eu passei a usar o dicionário do folclore brasileiro e o meu dicionário de coisas da Amazônia então era necessário fazer a busca em dicionários muito mais específicos para saber se aquelas lexias já estavam também registradas e se a forma como elas são descritas também comportava a necessidade que a tradução lhe pedia aí está o dicionário dos significados poéticos então todos tem um sumário que aparece com um sumário eu vou lhes mostrar um pouco desse glossário porque a proposta aqui era falar do glossário poético e ao longo da minha fala vou lhes dizendo como é que isso foi acontecendo como é que ele foi surgindo como é que a ideia foi 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 nascendo foi brotando para a elaboração do glossário dos significados poéticos eu criei jogos que eu chamo de jogos lexicográficos enquanto novo jeito de consultar os dicionários próprios da região norte do Brasil estes jogos escapam do sentido único do entendimento neles prevalece o princípio da descoberta de um rico e potente vocabulário diferenciado da língua portuguesa que chamamos língua geral quando eu penso em dicionários de significados poéticos quando eu pensei em fazer esse plano eu pensei assim primeiro o leitor tem que tomar conhecimento do glossário inicial que é o glossário que está comprometido com a lexicografia porque ele vai ter que ter conhecimento desse vocabulário já para saber depois transformar esse significado num significado mais policêmico num significado mais plural e ter a capacidade de desenvolver o senso criativo não é nem desenvolver mas acordar o seu senso criativo para dar outros e outros significados para o que já tinha sido definido num glossário anterior e esses jogos também eles não estão voltados só para a competição entre os jogadores então o que acontece nesses jogos não prevalece a vitória de uns e derrota de outros não é essa proposta mas o estímulo ao enriquecimento individual da língua que falamos e o reconhecimento do percurso que os jogadores fazem para alcançar o glossário das vozes que contam na Amazônia e posteriormente o glossário dos significados poéticos do norte do Brasil então é tudo meio cíclico as coisas vão acontecendo nesse círculo que não é um círculo tão bem certinho não é necessariamente só desse jeito que tudo pode acontecer mas ele precisava vir posteriormente ao dicionário das vozes ao glossário das vozes que contam e aí eu vou descobrir o que é o léxico eu que sou da área da literatura fui descobrindo coisas que fui me encantando nesse doutoramento e sobretudo da ciência da lexicografia o léxico é o repositório do saber linguístico e é ainda a janela através da qual um povo vê o mundo saber partilhado que apenas existe na consciência dos falantes de uma comunidade o quanto que quanto isso é bastante interessante porque você tem assim você traça um plano quando você começa uma pesquisa de tese você traça um plano você seleciona as teorias que você tem para estudar e tudo mais depois você vai se envolvendo tanto se envolvendo tanto e tanto com o objeto de estudo e aí eu lembro do professor inicial que ele dizia vocês precisam descobrir um objeto de estudo que vocês sintam prazer em estar pesquisando que sintam amor pelo objeto e aí quando isso acontece você vai para a biblioteca e você começa a puxar livros que nem estavam no seu planejamento e você vai descobrindo outras coisas outras coisas esse é o grande eu vou usar um termo que a juventude usa esse é o grande barato também das descobertas que você vai fazer agora aparece aqui na tela um dos jogos que foram feitos durante a tese o nome desse jogo é Saia de Dentro da Boiuna a Boiuna ele já vai o jogador já vai conhecer a Boiuna essa Alexia Boiuna esse vocabulário já é familiar a ele é importante que ele seja familiar a ele ele já tem uma concepção depois ele vai só que esse jogo aqui especificamente ele é para o teste dos dicionários que eu usei para esse jogo eu uso dois dicionários que é esse aqui o meu dicionário de coisas da Amazônia e o dicionarinho Papaxibé o leitor já vai conhecer os dois dicionários porque ele já fez uma parada um pouso lá no primeiro glossário e esse jogo aqui ele é usado para verificar se o que esses dois dicionários aqui se eles atendem aos anseios do leitor se eles respondem às inquietações que o leitor vai ter daquele vocabulário ou se não tem ele vai ter que o jogador vai ter que refazer esse repertório e refazer todo esse significado que foi pretendido naquele jogo e vocês vão observar por exemplo que esse jogo ele nos é familiar quando eu invento jogos e brincadeiras que incentivam que despertam o gosto pela leitura eu me reconecto com a minha infância e eu pego os jogos e as brincadeiras da infância e eu faço recriação desses jogos com a presença sempre sempre do livro eu fazia isso com os livros de poesia e de prosa até que eu entrei na pesquisa da tese e eu acreditei também que os dicionários mereciam também serem acordados dentro da biblioteca porque uma das minhas falas é que os dicionários os livros eles vivem dormindo dentro das bibliotecas eles precisam do leitor para ir lá acordá-los então eu desperto para a ideia de que o dicionário também aliás o dicionário é muito mais adormecido que os outros mas sobretudo nessa tecnologia toda que atravessa nossa existência e aí esse jogo sai de dentro da boiuna ele é um jogo de trilha se vocês vão percebendo você vai fazer o uso de dado e de peões você joga o dado e você faz a trilha percorre a trilha e cada uma dessas partes da boiuna a boiuna é o que nós chamamos aqui também a cobra grande nós temos a história da cobra grande e isso está na tese também uma das contadoras de histórias pesquisadas ela fala dessa boiuna por isso o jogo virou saia de dentro da boiuna e aqui na Amazônia dizem até hoje que a cobra grande a boiuna dorme embaixo da basílica de Nazaré e que um dia ela vai acordar ela é uma cobra enorme a cauda dela está no ponto da cidade e a cabeça está num ponto muito mais distante então o dia que essa boiuna acordar a cidade toda vai virar um grande rio então essa é uma das histórias que contamos aqui claro que com mais ênfase nos detalhes e aí por conta disso os jogos todos vão trazer também essa marca desse dialeto que é tão próprio da Amazônia e que precisa também ser traduzido quando percorre as outras regiões do Brasil então é um jogo retirado da minha memória de infância que possivelmente vocês também conhecem porque jogaram o ludo eu acho que jogaram o ludo na infância então esse jogo também lhes é familiar e aí esse jogo está daquele formato lá na tese mas ele existe em físico também ele existe como um tapete ou pode ser em cima de uma mesa e vocês vão perceber que tem o dado e tem ali os piões vocês vão observar que os piões foram feitos também com esses elementos próprios das histórias contadas aqui na Amazônia e da necessidade dessa familiarização pelas outras regiões dessa acolhida do nosso dialeto e ao invés de sermos um pouco assim contrariados porque falamos diferentes sermos acolhidos abraçados por essa forma de falar então nós temos nesse jogo ainda é o jogo sair de dentro da boiuna só que na forma mesmo e ele já foi antes da tese ser produzida esses jogos todos foram testados então eu dei palestras dei oficinas e eles foram testados e ele aparece então nesse formato também aqui vocês tem mais próximo você tem o boto bem aqui na frente o dado o boto lá atrás tem o curupira na imagem anterior tinha a uiara não sei se vocês perceberam eram três três peões para jogar a uiara então aqui está a uiara que é um dos peões o boto e o curupira o curupira são os peões que vão seguir na trilha desse jogo qual é o sentido você joga o dado no espaço em que cair você vai ter que saber se você reconhece aquele vocabulário ou não se ele te causa estranheza se ele te causar estranheza você abre o dicionário e vai ver se o dicionário que esses dois dicionários que eu mostrei para vocês se eles respondem aos anseios de vocês se não responder vocês vão ter que pensar numa outra forma de explicar o que não foi tão bem explicado está aí a presença dos dois dicionários que compõem esse jogo saia de dentro da boiuna e aí começa o glossário dos significados poéticos e eu disse a vocês que eles apresentam ilustração que favorece porque essa é a primeira a primeira lexia que causou estranheza e que eu fiquei pensando assim será que as outras regiões sabem o que é ansinhar né e foi daí que surgiu a ideia dessa tese né eu não sei se dá para vocês lerem o que eu dei uma oficina sobre esses jogos né e depois teve um outro jogo chamado A Corrida do Saco né que isso também vocês também devem reconhecer né A Corrida do Saco que também faz parte das brincadeiras e jogos de infância então tem um saco né que eu não trouxe aqui para mostrar para vocês tem um saco né que está escrito lá assim Corrida do Saco as crianças e os adultos que estiverem jogando ficam todos em um círculo não é uma única pessoa que está no círculo que vai fazer parte do jogo ela vai se levantar vai pegar o saco e ela vai sair em volta dessas dessas pessoas que estão no círculo ela vai fazer aquela brincadeira que no meu tempo se dizia não sei se vocês diziam assim Anabu Bubu quem sai é tu pelo rabo do tatu ela está correndo percorrendo o círculo né quando ela disser pelo rabo do tatu ela deixa o saco atrás da pessoa e ela volta para o lugar dela a pessoa vai pegar o saco vai tirar uma palavra de lá e vai ver novamente se aquela palavra ela já conhece se não conhece ela pode se ela já conhece ela pode criar significados outros não aquele que compõe no dicionário mas aí é o momento de criar se ela quiser criar inverso ela também pode criar inverso é o uso daquele vocabulário que ela já conhece não é mas com o uso da criatividade própria então é o momento que ela vai recriar aquele significado para aquela para aquela lexia que compõe o glossário das histórias contadas na Amazônia foi assim que surgiu Ansinhar o objeto aparece ali na imagem e a ideia que foi construída foi com base no poema e vocês estão vendo só uma só as primeiras letras da pessoa que participou da oficina para poder não ter que que recorrer aos direitos autorais então é isso e aí depois tem uma outra lexia que aparece também que é o Giral o Giral é esse objeto que está ali eu não sei se vocês conhecem mas o Giral é como se fosse uma é um tablado que funciona como pia ali na janela daquela casa mas é de tábua é de madeira ela é um tablado e ali funciona o espaço em que a dona de casa ou o dono da casa vai lavar a louça vai cuidar vai preparar os temperos ali cortar os legumes e tudo mais então ele funciona como pia e é o Giral e aí a pessoa que participou fez um poema também capaz de decifrar o Giral com uma linguagem poética por isso o nome de glossário dos significados poéticos depois tem o Igarapé vocês vão ver que no Igarapé tem uma imagem a moça que fez essa imagem ela é do Paraná a Silvana Chilívio uma querida ela é do Paraná e aí ela tinha colocado uma montanha só uma montanha e o Igarapé aqui a pessoa atravessando o Igarapé para pegar a canoa ela tinha feito só uma montanha por quê? porque eu lancei para ela a parte do repertório que compõe o Igarapé e ela não tinha a concepção total do espaço de onde vem esse dialeto e aí ela botou uma montanha eu devolvi o desenho e disse para ela na Amazônia nós não temos montanha vamos ver se a gente deixa essa imagem muito mais próxima da nossa realidade bote-nos açaí umas palmeiras de açaí que resolve um pouco e uma casinha assim e quem vem para o rio e aí foi ganhando a forma foi nesse sentido que eu disse a vocês no início que eu não me dava conta de quanto que a imagem que o glossário precisava da imagem mesmo para comportar o significado na sua inteireza na sua totalidade o Igarapé novamente por que que aparece o Igarapé duas vezes porque a pessoa que tirou o papel no jogo ela pode querer também ah mas eu gostei tanto eu queria fazer um sobre o Igarapé então esse é o momento que gera a possibilidade de dar mais liberdade para quem está participando dos jogos no plano quando você fala de produção literária você pensa em libertação então os participantes tinham a possibilidade de escolher Igarapé repetido e até mesmo como forma de perceber que é possível dar tantos outros significados quando você entra no plano do poético tantos outros significados para uma mesma Alexia e aí também aparece Ribeirinho então esse esse vocabulário todo que está aparecendo aí eles estão dentro dos livros apanhadores de histórias contadores de sonhos eles fazem parte dessa seleção desse desse repertório que foi feito para a tese não sei se vocês leram tem um texto já que quem participou da tese produziu e agora essas são as referências um pouco das referências que eu consultei na tese e o meu obrigada pela oportunidade novamente Márcia eu vou finalizar aqui aí depois eu passo a palavra para ti professora Gisele que riqueza de apresentação com tantos desdobramentos maravilhoso e quando a senhora aponta quando você aponta a fala que lhe indicaram que faça desenvolva uma pesquisa a partir do amor pelo amor o amor pela descoberta do que você está se propondo é visível observar é visível na na tua investigação que há esse amor bem presente essa afinidade é muito visível no trabalho nas propostas nesses desdobramentos que eu comentei então é um trabalho muito lindo parabéns mais uma vez esse trabalho que envolve tanta criatividade tanto amor não tem como não ter um resultado positivo um resultado de sucesso Márcia ok estão me vendo sim eu estou tentando abrir minha câmera aqui que está com um problema mas daqui a pouco eu entro ok boa tarde então a todos e a todas eu sou a professora Márcia Moura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul representando a Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução a BRAPT que orgulhosamente apoia e transmite essa jornada assim tão inspiradora né que reúne os pesquisadores da região norte eu aproveito aqui para convidar os que nos assistem a participarem das demais palestras na terça quarta e quinta a programação completa está no site da BRAPT e todas as sessões elas ficarão disponíveis na nossa página do YouTube também então vocês vão poder ver depois mas a minha incumbência que é outra estou aqui para apresentar a professora Andréia Mouraes da Costa nossa próxima palestrante a professora Andréia ela é doutora em letras em teoria da literatura pela Universidade Estadual Paulista Júlia de Mesquita Filho a Unesp ela é docente da Universidade Federal de Rondônia a UNIR atuou no Departamento de Línguas Estrangeiras e no Programa de Mestrado Acadêmico em Letras na área de Estudos Literários é orientadora de Projeto de Pesquisa PIBIC coordena o Programa de Extensão Livros que me Encantam na UNIR é também coordenadora do Projeto de Extensão Interfaces de Áreas atua como membro do Projeto de Extensão Proficiências Línguas Estrangeiras a Prole e o NIR e é líder do Grupo de Estudos da Tradução da Amazônia o Xetra que é credenciado pelo CNPq então eu passo agora a palavra à professora Andréia obrigada obrigada Márcia nossa são tantas são tantas pesquisas interessantes na área que a gente fica a gente fica eu vou dizer que eu fico orgulhosa de pertencer a uma área tão interessante que eu sempre comento com os meus alunos o quanto a área da tradução é rica por envolver diversas diversas áreas por se abrir por ter esse fôlego interdisciplinar então aqui nós vimos a partir da fala do professor Cássio da professora Gisele dois nichos dentro da tradução que são muito significativos e muito produtivos então aqui a minha fala a partir desse recorte que eu destaco no título ele eu vou eu me proponho aqui a falar a tecer um diálogo também diferente dos demais colegas agora trazendo aqui a tradução literária os seus aspectos as suas ligações com as questões de gênero então conforme o título anuncia tradução literária questões de gênero invisibilidade a partir daí então eu pretendo apontar um pouco de um de um trajeto de um trajeto específico dos estudos da tradução aquele trajeto então que culminou no encontro dos estudos de gênero e nos estudos da tradução é claro que em função do tempo eu preciso ser bastante limitada né então não há como fazer me estender muito mas eu vou tentar ser bastante objetiva na tentativa né de de expor aqui como né que houve esse encontro de que maneira que houve esse encontro entre as essas esses 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 dois estudos né então deixa eu ver aqui a organizar aqui para mostrar o slide ok e eu começo então acho que está tudo ok com os slides acho que sim né ok eu começo então chamando a atenção para o fato de que as reformulações né no campo da crítica acerca do gênero e da tradução tendo como aporte teórico né especificamente aqui os estudos culturais sobretudo a partir ali da década de 1980 temos permitido ampliar né a questão dos objetos de pesquisa que até então que acabaram entrando né servindo para 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 as investigações do nosso campo eram eram objetos que até então né anterior a sobretudo aqui que eu friso inicialmente essa década de 1980 eram objetos desconsiderados no campo de investigação eles agora a partir desse momento então eles passam a receber atenção na condução desses desses estudos é instaurado então né como uma consequência disso um novo olhar para a tradução né para a tradução e para que conferiu aqui a tradução como eu estou apontando aqui no slide que conferiu a tradução então a compreensão de reescrita né justamente por entender assim como o professor Cássio inicialmente abordou né por entender que a tradução ela envolve esse processo criativo né então ela não poderia mais ser limitada àquela ideia de transporte né como era aludido por exemplo nos estudos do John Catford na década de 1960 ou então de Eugênio Naida na década de 1970 enfim e no que se refere a mulher aqui fazendo tentando fazer traçar esse paralelo esses estudos então eles têm proporcionado repensar as problemáticas advindas de diferentes esferas né onde a mulher está situada e são as esferas que compreendem classe social sexualidade raça etnicidade enfim né uma gama aí de lugares áreas em que a mulher está situada e que ela se defronta com determinadas questões né sempre no sentido aqui problemático e é claro que que nessa minha fala aqui de hoje eu não não tenho espaço maior para para adentrar em cada especificidade né dessas questões mas eu vou tentar né trazer no diálogo alguns aspectos né que que vão que vão unir essas questões para no final a gente poder arrematar nessa compreensão de como que se deu como eu disse inicialmente esse encontro né dessas duas áreas então ao darmos atenção a essas problemáticas decorrentes desses aspectos né que eu citei nós passamos a perceber que é um jogo de sobreposições né que são discutidos lá né nos movimentos nos estudos feministas né que que envolvem esses essas sobreposições né esses elementos essas questões que estão inseridas né nesse nesse conjunto que que promove essa sobreposição à medida que são enfrentados pelas mulheres isso vai vai se tornando visível né e que resultam em suas subordinações alguém né ou ainda algum sistema são subordinações vividas por mulheres e por aquelas também que se entendem como mulheres isso é importante que se diga né seja no âmbito familiar ou em qualquer outro cenário social como no trabalho na escola enfim em qualquer outro cenário social como eu comentei nesse ponto é bem interessante é útil nós fazermos a lembrarmos né registrar o nome de Kimberly Williams Christian né que é uma estudiosa americana que se ocupa de debates relacionados aos direitos civis e da teoria crítica da raça ela entrega o termo né interseccionalidade né é um termo que é que é cunhado por ela né pra referenciar essas sobreposições né como as que eu comentei inicialmente então empregando as palavras de Christian esse termo ele compreende uma uma concentração do problema que busca capturar as consequências né estruturais são consequências estruturais e as dinâmicas né que que são relacionadas né a essa interação que ocorre entre dois ou mais eixos da subordinação por exemplo etnicidade raça né sexualidade então é importante que que eu que eu diga também que essa a questão da da interseccionalidade ela ela vem de dentro da esfera do estudo né do feminismo negro mas aí nós vamos ela vai ela vai se estendendo também porque observa-se né que a que essa interseccionalidade essas sobreposições de problemas atingem todas as mulheres né da sociedade claro cada uma reservando aí né a tendo as suas especificidades né um grau um nível diferenciado que todas as mulheres são 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 atravessadas né por essas questões aí de alguma forma ou de outra né assim assim interseccionalidade segundo a crucial trata especificamente como como está no slide né como eu destaquei aí ela trata especificamente da forma pela qual o racismo o patriarcalismo e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam então as posições relativas de mulheres raças etnias classes e tantas outras né é preciso destacar aqui que o conceito da interseccionalidade tecido nas bases do feminismo negro trouxe à luz as questões importantes trouxe à luz né questões importantes que culminaram por exemplo na visibilidade a opressão de raça a visibilidade a opressão de classe a opressão na sexualidade a opressão de gênero enfim né vividas pelas mulheres negras e pelas mulheres não brancas né e aqui essa expressão não branca né ela faz referência a uma expressão associada aos teóricos norte-americanos que empregam o termo human of color né para referenciar o colorismo né abordando a relação entre pigmentação da pele e a discriminação dentro desse contexto a mulheres não brancas traria então uma especificação né trata da ideia de que quanto mais pigmentada for uma pessoa maior será a exclusão e a discriminação que ela sofrerá dentro da sociedade né seja em espaços privados ou nos espaços públicos e a expansão das 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 investigações nesse sentido considerando esses aspectos tem favorecido por conseguinte a ocorrência de distintos desdobramentos que atentam para a compreensão da experiências né vividas vivenciadas ou não por mulheres por mulheres ou e por aquelas né que se entendem mulheres em diversos segmentos sociais né não tem não tem não tem um segmento social em particular aqui é uma compreensão ampla né a exemplo disso é possível destacar a presença de mulheres na literatura que é o que interessa aqui né na minha fala na minha proposição e enquanto escritoras né a presença dessas mulheres na literatura tanto como escritoras ou tradutoras e aqui a gente poderia também estender por exemplo para as editoras também para todas para todas as mulheres que atuam nesse círculo né da produção da circulação de obras né partindo dessa relação então entre estudos da tradução e estudos culturais especificamente no que diz respeito aos estudos de gênero o debate que eu proponho hoje nessa comunicação aqui pretende enfocar pontos comuns factuais né entre mulheres sobretudo aquelas profissionais da área né a área tradutória e a tradução pois tanto na esfera social quanto na literária é possível notar que ambas se encontram com um estado de de inferioridade de marginalidade devido por exemplo a percepção da inferioridade que é atribuída né sobretudo nessa relação homem homem-mulher e há diversos e distintos casos que nós mulheres de forma desagradável né nós experienciamos com muita frequência nesse sentido é triste na verdade né e são infindados os exemplos né mas apenas para ilustrar essa situação de inferioridade né como eu disse são muitos exemplos mas eu eu achei interessante a gente fazer relembrar né para quem sabe se alguém ainda não 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 ouviu né então interessante ouvir de um caso relacionar relacionando a essa questão da da inferência da inferioridade intelectual a uma a uma a uma escritora o caso que eu me refiro é o caso da Rebecca Sonit né é uma autora e que ela tem um ensaio que se chama me explain things to me né ou em português né os homens explicam tudo para mim nesse ensaio ela comenta deixa eu passar aqui o slide vocês podem ver o ensaio dela ela 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 relata que um homem né passou uma festa inteira falando para ela sobre um determinado livro que ela deveria ler que ela deveria ler aquele livro né sem lhe dar oportunidade né sem dar oportunidade nenhuma a Rebecca Sonit de falar que na verdade aquele livro era escrito por ela ela própria né e é justamente embasada em situações como como essa que ela vivenciou né na festa e tantas outras né que nós acabamos nos identificando com certeza né durante a leitura que ela parte para discutir então sobre o termo mansplain né ou seja essa esse comportamento machista protagonizado por homens em que eles insistem em explicar né algo né as mulheres pois eles tem aqui não dá para generalizar né mas uma boa parte né dos homens tem essa a convicção de que eles possuem mais conhecimento sobre um determinado assunto do que nós mulheres né independentemente do assunto que estiver posto né na roda e e para fazer uma ilustração dentro do contexto né literário e da tradução sobre a marginalidade da mulher especificamente aqui na América Latina recentemente em uma conversa com a professora Graciele acho que ela está assistindo aqui né o nosso evento a professora Graciele Marques ela que é também docente do departamento de línguas estrangeiras da UNIR ela me contava sobre a revista apanhado né uma revista impressa a de literatura latino-americana e caribenha é uma revista que é voltada para publicação e tradução de contos e ensaios de autoras mulheres assim como de suas biografias e entrevistas né então tem um espaço ali para essas mulheres uma possibilidade de circular nessas produções é claro que é uma que essa é uma iniciativa interessante né é uma amérito né nessa questão mas por outro lado há aqui também né que é preciso olhar para isso que há também um outro fator né a ser notado o que eu quero dizer é que isso revela de alguma forma o tímido espaço que as mulheres possuem para que as suas produções sejam veiculadas pois é preciso que haja um movimento né direcionado a elas como um movimento que a que apunhado faz né para que isso ocorra cobrindo desse modo né aquela ausência né ou as ausências de oportunidades de publicação de autoras e tradutoras de editoras conceituadas e que consequentemente possibilita uma maior vinculação né das produções e enfim aqui nesse caso literárias né mas eu observo essa tradução dessa fala que que traz problemáticas que advindas né da sofrer 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 pelas mulheres sofrer pela tradução né que atrás disso tudo é base lá né que que se tenha a compreensão né que atrás disso tudo tem algo atrás não na verdade é algo bastante explícito né que é a questão da linguagem então é basilar a compreensão de que trazer ao centro do debate questões de tradução associadas a gênero implica necessariamente uma reflexão acerca do sujeito da linguagem né porque nós estamos trabalhando aqui com sujeito da linguagem a discussão está em torno disso né em razão disso direcionando um pouquinho o foco né especificamente para a minha proposta de fala né nesta mesa virtual é importante ter em mente que a linguagem assume significativa a responsabilidade quando se trata de promover a visibilidade ou a própria invisibilidade né que eu proponho no título né invisibilidade então de textos essa visibilidade a invisibilidade relacionada aos textos traduzidos de mulheres e de tradutoras né bom dito isso eu vou apresentar a partir de agora acho que é um panorama né um breve panorama dessa relação entre esses estudos de gênero e os estudos da tradução então é preciso lembrar que as décadas deixa eu colocar aí eu faço um panorama abordando e aqui eu vou me restringir da década de 1960 a 1990 devido né é um recorte mas em função da das significativas questões que afloraram né esse movimento para impulsionando né para que nós tenhamos hoje trabalhamos né para que se trabalhasse né a partir desses olhares sobre essa perspectiva por exemplo que envolve por exemplo a reescrita a que nós possamos discutir a visibilidade das mulheres que nós possamos discutir as questões sobrepos as questões relacionadas a sobreposições vividas tanto por mulheres quanto por tradutoras enfim então por isso eu faço esse recorte aqui entre 1960 e 1990 então a parte é preciso lembrar que na década de 1960 e 1970 como nós sabemos foram marcadas essas duas décadas aí em especial foram marcadas por diferentes movimentos culturais e aqui eu vou destacar né que dentre eles as manifestações feministas né e que é fundamental não foram só esses movimentos que eclodiram nessa época mas aqui interessa sobre a maneira apontar os movimentos feministas e que é fundamental para essa discussão né porque estava em evidência naquele momento inclusive e é aí que nós localizamos as bases da formação do conceito de gênero né é o que estava em voga né naquele momento eram essas discussões feministas feministas e que vão que vão subsidiar né as todo uma toda uma discussão né daí pra frente que vai culminar como eu falei nessa visão que nós temos hoje acerca da compreensão da mulher na sociedade da tradução né no círculo literário enfim isso ocorre né essa essa movimentação isso ocorre no centro dos debates feministas em plena discussão acerca das desigualdades entre os homens e as mulheres né expandindo a sua conceituação de política né então à medida que que traz à luz as discussões envolvendo essas desigualdades passam-se a largar né a o enfoque político né dentro dessa questão né no arco a busca da ideia de gênero né uma vez que sexualidade corpo né e emoções foram incluídas nessas nessas pautas e como um dos resultados disso temáticas feministas né passaram a ganhar um espaço e relevância nos escritos acadêmicos né e assim nós veremos daqui a pouco que os estudos de tradução vão se desenvolvendo paralelamente a esse desenvolvimento da teoria feminista da década de 1970 e na esfera da da tradução nessa década então os interesses estão voltados né pra gente lembrar os interesses estão voltados para as marcas de gênero codificadas no texto em substituição ao interesse anterior que se concentrava na discussão sobre o sexo de quem escrevia né balizada sempre por uma configuração binária o famoso homem ou mulher quem escreve é o homem é a mulher e o interesse o foco era centrado nessa nesse binarismo né o que era o que interessava era identificar esse binarismo mas o foco nas nas marcações de gênero presentes no texto dos anos de 1970 acompanha uma proposta de mudança envolvendo a noção de feminino né conforme que eu utilizo nessas conflições conforme ela descreve em um ensaio writing in a man's land quest of gender and translation em português né escrevendo em terra de homem de homem nenhum questões de gênero e tradução a crítica literária né argelino francês ela faz referência a essa crítica literária a Helene Sixels né que em 1975 propôs uma mudança da noção do feminino como parte de uma lógica binária que se opunha né a noção de masculino enquanto a primeira né é atribuída às mulheres a segunda aos homens né e no lugar disso então conduzir ela propôs uma troca né trocar isto pela noção do feminino como transcendente de distinções né biológicas né se afastar dessa concepção biológica e essa sugestão de mudança contemplava a ideia do entre lugar pois para Sixels o feminino ele envolve o entre lugar de dois polos né de dois polos entre masculino e feminino então seria esse entre lugar e por meio desse entendimento como a base vai explicar para nós ela né a partir de um acréscimo na dessa compreensão ela cita então que então mas e um cá a partir disso então o escritor Jean Genet né é um escritor aí que inclusive ele o Jean Paul Sartre né ele acabou se se envolvendo escrevendo né amplamente sobre esse esse escritor porque ele tinha uma peculiaridade na escrita literária dele né então de acordo com com Besant esse esse escritor homem seria portanto para Sixers um escritor feminino então a concepção aqui mudaria a partir do estilo literário de quem escreve né então não estaria mais centrado em quem escreve sim no estilo literário então a partir daí como a peça conclui então Jean Genet seria considerado então um escritor feminino né a partir dessa desse essa ideia possa acontecer então deixa eu passar o slide assim surgem duas frentes né aí vem as as coisas ainda não ainda não estão né acomodadas porque surgem duas frentes a partir disso com objetivos distintos nós estamos falando aqui eu estou conduzindo né especificamente para o Canadá né não que nós não tenhamos há uma controvérsia a respeito dos estudos né da tradução feminista canadense canadense por vários aspectos mas eu faço questão de trazer aqui não que seja o ponto inicial né é tido como ponto inicial em vários lugares é tido como ponto inicial mas por exemplo aqui no Brasil nós temos outras antes dessas debates ocorridos no Canadá nós tivemos historicamente outras manifestações nesse sentido discutindo sobre sobre inclusive sobre a questão da mulher né desse estado marginalizado da mulher dentro do campo literário e até mesmo dentro da tradução né então vou só retomar aqui então vão surgir duas frentes aí né com teóricas né com objetivos distintos questionando o binarismo da tradução ambas né como mostro no slide ambas vão discutir né sobre o binarismo na tradução uma uma frente que é representada pelos teóricos e teóricas dos estudos da tradução engajados na ideia de erradicar o binarismo instalado na tradução aquele binarismo que emprega como referência né texto original e texto traduzido né então mas ainda assim tendia para a implicação metafórica né ainda tinha né essa conotação bastante forte da polarização né ainda prevalecia a referência de feminino né quando por exemplo quando nós temos aqui a referência a fonte né então se nós substituirmos por por original por fonte conforme a proposta nós ainda manteríamos uma ideia de feminino né e se nós na sequência substituíssemos né substituirmos a ideia de de texto traduzido por alvo também continua implicando uma conotação masculina né porque alvo né tem uma tem toda uma gama né de significados aí atrelados a uma questão de militarização né então que automaticamente voltaria a compreensão ainda dentro desse dessa esfera aí da da masculinidade então volta-se aqui da primeira problemática agora a outra né a outra frente contrariando esse engajamento né aqui que eu apresentei era representada pelas teóricas né ou teóricos também e teóricos também da tradução feminista que preferiram adotar a ideia do entre lugar relacionado a quem traduz no lugar da ideia de texto fonte ou texto alvo porque a referência a polos texto fonte seria o polo feminino e o texto alvo o polo masculino teorias então baseadas na compreensão do entre lugar né portanto defende o espaço ocupado por tradutores não não compreenderia desses polos né o espaço ocupado por tradutores não compreenderia nenhum desses polos nem o feminino e nem o masculino ao invés disso seria compreendido então como como uma atividade andrógina e até mesmo bissexual né então essas maneiras esses olhares diferentes né questões que se colocavam na época e na sequência aqui nós vamos caminhar um pouquinho nós vamos para a década de 1980 né é nesse período e na ainda né no final dos anos 70 e na próxima década de 1980 que ocorreu então uma agitação muito importante no Canadá no que diz respeito aos estudos da tradução empreendeu-se o movimento naquela época com o objetivo de abrir um debate e teorizar sobre essas questões tradutórias e a própria tradução né como vista agora então como uma mediação literária fazendo com que tradutores né tradutoras feministas assumissem o papel um papel mais ativo né no campo literário e cultural e é nesse momento como mencionado por Luiz Pão Flodel é uma outra teórica para as minhas para as minhas reflexões de acordo com elas as escritoras feministas canadenses elas percebiam a língua enquanto um instrumento né de opressão e submissão das mulheres que precisava ser reformada e talvez até substituída por uma nova língua das mulheres né é o que emergia né no centro dos debates desse grupo elas então assumiriam a posição radical né de atacar direita elas assumiam a posição radical de atacar a língua mesmo daí uma das questões que eu falei né um pouquinho antes essa é uma das razões para as quais as feministas canadenses e os seus pressupostos acabam sendo colocados em questionamento né por esse ataque né à língua para elas por meio da subversão da linguagem seria então possível descortinar femininos nos textos né em outras palavras seria possível dar visibilidade ao feminino no texto e isso incluía textos teóricos e traduções desses próprios textos teóricos assim como as traduções literárias né e essas posições materializadas quer dizer nesse sentido acabaram influenciando os estudos da tradução né porque uma boa parte da discussão teórica sobre gênero e tradução produzida sob essa ótica foi iniciada pelas mulheres tradutoras que primeiro que elas primeiro lidaram né com esses textos né conforme a própria Flutton observa bom nessa perspectiva como entende Sherry Simon uma outra teórica né que eu trago juntamente com a Von Flutton e com a Besant dentro das minhas reflexões de acordo com ela a tradução é considerada como como um modo de engajamento né com a literatura como uma espécie de ativismo mesmo literário e nessa eu faço uma apresentação aqui de um excerto né da Sherry Simon nesse sentido ela diz o seguinte tradutores contribuem para os debates culturais e criam novas linhas de comunicação cultural os tradutores são necessariamente envolvidos em uma política de transmissão em perpetuar ou contestar valores que sustentam nossa cultura literária questões de identidade incluindo gênero tornaram-se um fator crucial em nossa compreensão da cultura hoje e no final da década aí a gente pode passar aqui e no final da década de esse monto aqui né deixa eu ver aqui acho que aqui na verdade é em 1980 tá é no final da década de 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 1980 que o termo né que o que o termo e o próprio conceito de gênero compreendido como os diferentes modos como culturalmente se constroem os sexos né dependendo da época do lugar e do grupo mesmo em que vivem as mulheres e os homens nesse momento que integrou-se o termo gênero aos estudos da tradução aqui em 1980 acho que eu comi esses slides deixa eu voltar aqui que é melhor então se inteira né para integrar o termo né e a sua própria conceituação que passa não é também não é uma conceituação estanque ela passa por diversas concepções a depender do movimento e de quem as fala né então de quem as reproduz nós vamos ter aí uma uma diversidade mas sempre caminhando nesse sentido né de compreendendo esses modos né como culturalmente se constrói os sexos né dependendo então desses fatores época e lugar né então isso tudo é realizado em uma perspectiva analítica ou seja o gênero né nesse momento então o escopo da tradução ele começa a ser considerado como um objeto de estudo e sendo então considerado como uma categoria né uma categoria analítica e no agora sim né e no e se nós andarmos um pouquinho mais agora sim na década de 1990 isto é se nós olharmos né nesse período aí nós vamos ver uma compreensão do termo da conceituação de gênero mais ampliada ele passa então a ser debatido por exemplo dentro das rodas das discussões da teoria queer né que defende por exemplo a instabilidade a indeterminação de todas as identidades sexuais e generificadas né por exemplo uma vez que essa e ela é de interesse né desses grupos uma vez que essa temática é ponto fundamental das discussões dos movimentos do ativismo gay assim essa entendimento acerca do gênero também passa né também passou a ser interesse a despertar o interesse mesmo né dos estudos da tradução e paralelamente a isso nós começamos então a ter um fluxo interessante de publicações né enfocando trazendo né ao debate esses aspectos mais amplos relacionados a gênero a tradução né no Canadá por exemplo com as publicações da própria Sherry Simon da Luiz Von Flosel como eu comentei aqui né Sherry Simon ela comenta que a entrada desse desse termo né dessa conceituação de gênero na teoria da tradução tem muito a ver com o prestígio mesmo né o prestígio prestígio renovado a tradução como reescrita então observem a relação inicial lá né quando eu apontei quando eu comentei desse olhar dessa compreensão desse entendimento da da tradução enquanto uma tarefa de recriação né então passando a ser entendida como reescrita e como baluarde como contra ao mesmo tempo né como baluarde contra as forças desenfreadas da própria globalização assim como mostra a importância para todas as ciências sociais né humanas de um reenquadramento né essa necessidade de um reenquadramento crítico né com relação a gênero identidade e a posições de sujeito na linguagem mesmo mais importante no entanto foi o impacto decisivo do feminismo né como um movimento político e literário na teoria e na prática da tradução que por conseguinte estendeu a própria a própria a própria função política né a papel político da tradução né então observem o quanto importante nós debatermos esses aspectos para procurar entender e e compreender né essa expansão né desse papel político né então que tradução não não se restringe aquele mero transporte né que eu que eu comentei inicialmente né então além dessa discussão nós vamos observar reações também as relações né são reações as relações estabelecidas entre tradução e mulheres as quais com muita frequência situavam situam a mulher em um estado marginal né que nós bem conhecemos isso é visível a partir do emprego de metáforas né muito comuns no campo da tradução em diferentes épocas nós temos aí diferentes empregos de metáforas né para tentar esclarecer e definir a dinâmica da tradutória né e aqui eu não tenho como não mencionar né a clássica metáfora né já bem conhecida né principalmente para quem é da área a famosa Lesbelles e Fidelis né que esteve em voga durante muito tempo aí nos discursos sobre tradução e que sempre aparece né de uma hora uma hora ou outra ela acaba aparecendo né nos diálogos da área e e a Sherry também ela vai fazer uma alusão a essa questão e eu vou reproduzir aqui a fala dela mulher e tradutor tem sido relegados a mesma posição da inferioridade discursiva a hierarquia autoridade a hierárquica autoridade do original sobre a reprodução está ligada a imagens de masculino e feminino o original é considerado o forte né o forte gerador masculino a tradução a fêmea mais fraca e derivada nós não ficamos presos ao saber que o idioma usado para descrever a tradução mergulha liberalmente no vocabulário do sexismo recorrendo a imagens de domínio e inferioridade fidelidade e libertinagem a mais persistente dessas expressões é a famosa né então as belas e infidelis né há séculos tem incentivado uma atitude de suspeita em relação à tradução aparentemente desobediente a teoria feminista da tradução visa identificar e criticar o emaranhado de conceitos que relegam as mulheres e a tradução para o fundo da escala social e literária né bom essa é a fala da Sherry Simon né fazendo alusão a a a a lesbeles e fidelis diante disso então a perspectiva apontada por Simon que sintetiza em parte né sintetiza em parte o que eu me propus a discutir contribui aqui para o desmantelamento dessas estruturas inclinadas a ofuscar as mulheres e tradutores tradutoras no sentido geral a referência de Simon a expressão as meras e fidelis como aparentemente desobediente pode nos orientar aqui para orientar com mais clareza na explanação sobre a relação né existente aqui entre mulheres e tradução né que eu que eu que é o meu propósito né essa expressão surgida na França no século XVII representa uma crítica né aos pressupostos preponderantes entre tradutores e poetas da época os quais atribuíam relevância às regras né às regras modernas estilísticas e de eloquência impostas pelas instituições de bom gosto os quais prezavam pela manutenção dos efeitos do texto fonte mas com os olhos voltados sempre à língua e ao público recebidor em outros termos segundo a própria Pouque né ela preservava então com isso a fidelidade estilística dinâmica né a fidelidade estilística ela era era preservada e a equivalência de efeitos né dos efeitos equivalência linguística dos efeitos diferenciavam-se em certa medida dos pressupostos atuais que não seguem regras predeterminadas e entendem a tradução como um ato de transformação então se distancia daquela ideia descritiva não obedece regras não é um processo hoje não se o que se procura é dentro das investigações acerca da tradução há uma preocupação entender como por que que se traduz por que que não se traduz né por que que circula uma tradução em determinado país por que que outras se fecham enfim são outros fatores que não o aqueles relacionados a normatizar então nós não temos mais essa preocupação né os estudos contemporâneos pois então ela tem essa compreensão né da se preocupa com transformação da ideia de transformação porque lida com a interpretação da linguagem né e a linguagem ela é viva ela não é fixa o professor Cássio falou no início né na fala dele que a atividade dele não era a proposta dele não era uma proposta definitiva né então dentro dessa compreensão de que ou em outra época haverá uma outra tradução então é porque nós estamos trabalhando com a linguagem se a linguagem é viva não dá pra amarrar né deixar ela entre alicerces né sem essa possibilidade sem essa compreensão da transformação e como tal né como uma linguagem né é viva né então ela está sujeita a múltiplas compreensões e a própria recriação sendo assim essa visão crítica né que encampa aí a expressão metafórica lesbélias e fidelis traz à tona dois pontos acerca da tradução que sejam né quais sejam a vai enfatizar então uma relação entre beleza e fidelidade né pra ser bela e aceita entre o público leitor naquela época a tradução deveria preferencialmente transitar nos caminhos da infidelidade né e desapegando-se assim então da fidelidade formal e estática né ao texto fonte em caso contrário essa tarefa ela estaria então condicionada aos arranjos né estruturais que nem sempre resultariam em sucesso né isso não conferia sucesso né devido à própria questão da impossibilidade das equivalências completas né das equivalências linguísticas né os problemas nesse sentido e a remanescência dos discursos como esses que medem o valor né e a credibilidade da tarefa tradutória com base nesse nível em seu nível de fidelidade né ao texto fonte reforça a subalternidade né a compreensão é essa né que esse tipo de situação vai reforçar necessariamente a subalternidade e o designo né de ofuscamento de tradutores independente do gênero né mas ofuscam com mais força ainda as tradutores acentuando por sua vez a inferioridade atribuída a própria tradução frente ao texto traduzido a metáfora aludida né estendida às mulheres evoca retomando as palavras de Simon aquela que ela comenta aquela atitude suspeita né como ocorre com a tradução que das mulheres nós bem sabemos né que até hoje espera-se um comportamento exímio e uma estrita fidelidade conjugal as exigências socialmente dispensadas ao público masculino né com essas exigências que são dispensadas para eles mas para nós enquanto mulheres nós somos cobradas nesse sentido paralelamente como condição de reconhecimento e aceitação social a beleza insurgiu então né nessa nessa metáfora a partir do século XX como um dever ético né a ser perseguido pela mulher face à emergência da indústria da beleza e da mídia e para além disso eu ainda tenho que dizer que é esse então né outro entendimento de que a tradução é uma tarefa secundária sem protagonismo e isso nós podemos observar nas falas de tradutores né muitos tradutores né nessa se sentem né nessa sentem angústia conforme a Coraceni comenta né no texto dela a angústia entre aparecer e não aparecer né porque entra em jogo aqui vários aspectos né quer dizer que quanto mais apagado né pensando aqui no texto do Venute né quanto mais apagado o tradutor né um questionamento na verdade quanto mais apagado o tradutor melhor vai ser mais considerada mais relevante vai ser a sua tradução então tem esse choque né dessas ideias aí então quanto mais apagado o tradutor seria visto como um excelente profissional né e então a tradução é uma tarefa né essa discussão de que a tradução é uma tarefa secundária sem protagonismo inferior ao ato da escrita né a gente está muito a gente ouviu demais falar sobre isso né nós ouvimos também que a tradução está em uma posição hierárquica mais baixa que o famoso né intocado original assim como ainda se mantém viva né a noção de que a mulher né está abaixo do homem mas essas concepções como sabemos tem sido atacadas né tem sido atacadas não só essas concepções a própria questão do gênero né da compreensão dos conceitos das falas com relação a gênero a gente sabe também tem um um grande repertório aí né contra né então essas essas concepções né tem sido atacadas e rejeitadas né em favor daquela noção de que percebe de que se percebe a tradução e a escrita como inter desculpa no para revidar isso né entra então em jogo essa percepção da tradução e da escrita como como elementos interconectados né onde uma assegura a sobrevida da outra né aos moldes benjaminianos né a ideia de sobrevida né do texto né e a favor da noção de que na relação mulheres e homens a subordinação da inferioridade a questão da invisibilidade da mulher não é algo natural a gente precisa dizer isso que isso não é algo natural sendo um construto que pode ser então e deve né ser desconstruído assim né aí eu já vou me encaminhando aqui para o final da minha fala chamando atenção para o importante papel social que a área da tradução né tem exercido sobretudo desde o que foi chamar daquele movimento que foi chamado cultural turn né a virada cultural dos estudos da tradução em que se assistiu o deslocamento né de seus estudos saindo do linguístico cultural e que foram estimulados em grande medida pelos movimentos feministas da década de 1970 né e norteados por visível interesse pelos aspectos relacionados às interseccionalidades discutidas desde as décadas de 1980 sobretudo né no âmbito desses movimentos o papel da tradução assim adquire esse status de importância que eu falei que eu comentei por exemplo devido às suas pesquisas nas últimas décadas dispensaram uma atenção especial né importante uma atenção importante às diferenças de poder que regem as relações entre o sexo dentro da sociedade e por assim são reveladas dessas investigações né sobre literaturas traduzidas como aponta a Flossel né ela vai ela vai fazer essa observação também nessas investigações como ela descreve é possível constatar que essa relação de desigualdade né desigual né desigualdade de poderes né inclui aí a gente pode nomear né segundo ela as questões de de censura por exemplo censura por meio da tradução o silenciamento das contribuições das mulheres para a sociedade como tradutoras escritoras e de forma mais geral não reconhecimento das mulheres como atores né influentes na cultura e na escrita né autoras né influentes na cultura e na escrita e é por isso que eu julgo ser tão importante nós termos espaços como este aqui né viabilizados pelo pela jornada né aqui pela sua jornada de hoje para que nós possamos fazer esse debate refletir sobre essas questões e assim para para concluir eu deixo aqui eu deixo aqui os os dois essa essa representação aqui né do slide faz essa configura né essa ideia né da supremacia do homem sobre a mulher e da e da tradução do texto do texto do texto fonte ou texto de partida né com relação à tradução né então essas ideias né de desigualdades e para finalizar agora sim eu deixo aqui uma relação de textos né que passaram as minhas falas né conforme eu fui apontando né os textos principais que 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 aqui tá e dessa forma então eu eu encerro e só tenho agradecer aqui pelo pelo tempo de vocês thank you muito obrigada ok eu acho que nós podemos a partir aqui acho que nós podemos chamar os nossos colegas eu caso algumas algumas alguns questionamentos aqui que o pessoal deixou registrado vamos ver primeiro André parabéns pela apresentação belíssima essa essa história da tradução que você menciona e essa lucha também luta de um gênero na questão da tradução até hoje assim quando você fala que a tradução ela não é ela é vista como um trabalho inferior imagina agora na questão do gênero quando você coloca pior ainda né exatamente isso é importante essa discussão exatamente e é um é um debate que ele não é ele não é novo mas ele continua presente dentro da própria academia e eu procuro sempre eu trabalho com a disciplina de tradução eu procuro argumentar né discutir sobre essa relação né pra que isso seja que haja um deslocamento dessas ideias né eu sempre comento a partir do do contato né com essas com essas reflexões nós não podemos mais aceitar esse tipo de discurso né então nós conversamos muito sobre isso isso também se estende essa questão de inferiorização desses paralelos em relação a a as próprias traduções semióticas né por exemplo quando nós temos aí textos comparados né a as as produções né que vão pra tela de cinema por exemplo então não é não é possível fazer esses esses manter esse tipo de debate incluindo essa ideia de inferioridade e de supremacia após o contato né com as discussões que nós temos desenvolvido e que é interessante que se tenha essas 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 reflexões né perpassando as nossas as nossas falas as nossas discussões isso não precisa ser restringido né restrito à disciplina de tradução eu acho que é uma discussão que pode se estender e deve se estender a outras a outras esferas acadêmicas né as outras disciplinas enfim mas muito obrigada professor Cássio eu acho assim bastante significativa a tua fala Andréia também porque apesar de você dizer nada a gente ter essa consciência de que não é de hoje né essa provocação não é nova mas eu pelo menos aqui eu falo pelo espaço que eu vivo a academia ainda não está muito confortável com com essas com esse alargamento do pulmão da tradução né a gente ainda vê muito presa a tradução ainda como língua de partida e língua de chegada então eu acho que é é antiga é mas os estudiosos ainda relutam bastante para nem para entender né para aceitar eu vejo aqui isso o mercado editorial também né Gisele e o mercado editorial também também com certeza mas a academia eu acho que ela deveria né ela merecia sustentar né esse alargamento desse pulmão da tradução então eu também eu apesar de fazer parte da academia eu também boto uma parcela de culpa nela né porque as discussões são muito mais antigas né então quando eu vejo essa discussão nesse espaço que maravilha né que maravilha é são oportunidades que a gente não pode deixar né de alguma maneira ou de outra né fazer dar uma pincelada né nessas questões e que vão eu tenho eu tenho um livro de poemas André chamado Escola para Mulheres Safo e aí a tua fala eu fiquei relembrando foi lançado ano passado né eu fiquei relembrando um pouco esse percurso né dessa escrita desse poema e o quanto que ele foi também esse percurso mesmo da tradução das vozes das outras mulheres né então quando eu faço um poema tô falando por esse outro eu que habita em mim ou melhor como Foucault diz né com esse eus que habita em mim e quando eu falo por esse outro eus né eu tô traduzindo as vozes das outras tantas mulheres né exatamente e são traduções e essa compreensão a gente precisa ampliar essa ideia da tradução dentro das próprias relações nossas né que nós estamos a todo momento fazendo traduções né porque nós trabalhamos aqui com uma ideia de tradução enquanto leitura enquanto interpretação de algo e que nós vamos disseminando isso vamos passando né então é muito importante trabalhos como o teu também né Márcia nesse sentido muito bom vocês vão me dar licença eu vou eu vou chamar algumas alguns questionamentos então do do que o pessoal deixou pra nós registrado pode ser sim sim mas antes disso tem um recadinho aqui é pra lembrar aqui vocês que o pessoal que amanhã nós teremos a segunda mesa né a live de número 2 intitulada em foco sobre tradução letramento digital tecnologias e multimídias os palestrantes serão doutor Eliabes dos Santos Procopi doutor doutor José Maria Júnior da UNIR doutora Maria Alice Sabaini da UNIR também e a doutora Keila Barbosa da LAC o horário é as 15 horas de Brasília aqui no caso de Rondônia às 14 horas e se estende até as 16 ou 19 de Brasília certo e então vamos lá vamos ver aqui tem alguns registros aqui algumas questões pra deixa eu só tem algumas aqui professora vocês Cássio por favor enquanto você localiza aí eu posso eu tenho uma pergunta aqui a Minerva Barreiros isso essa mesmo estou tentando localizar ela aqui ótimo Cássio por favor ela faz ela faz assim professor você citou um exemplo do pássaro de usar um nome diferente do original mas que faça mais sentido não caberia nessa situação manter o nome original e acrescentar uma nota olha Nina isso depende para onde você está levando essa tradução e depende do do grupo no qual essa tradução vai ser inserida a nota ela resolve muito resolveria numa boa mas às vezes você fazer essa domesticação vai ter uma ampliação muito maior de sentido então aí cabe esse julgamento do tradutor aqui no Brasil por exemplo é comum nas traduções que são feitas para o português inserir essa nota principalmente as traduções que são feitas do japonês para o português tem essa nota porque eu não gosto daquela nota que coloca uma explicação dentro do texto eu não gosto desse tipo de tradução eu estou falando mas geralmente coloca no rodapé mas essa eu acho que se eu não estiver enganado acho que o próprio Guimarães Rosa ele suscita isso para o tradutor alemão essa mudança de nomes para poder ampliar o sentido então eu acho que o tradutor nesse momento no momento da tradução ele tem que fazer esse julgamento e essa avaliação para que essa questão de significância seja melhor dessa ou daquela forma também depende da editora também se a editora falar que vai fazer que tem que ser dessa forma e se estiver pagando e se você concordar na tradução você tem que fazer tem um poema do Manuel de Barros não sei se você lembra dele que ele fala sobre a tradução do pássaro para o azor e é um poema lindíssimo e toca exatamente nessa questão que você está sendo provocado eu não estou com o livro aqui senão a gente dava uma ida para eu lembro também porque fez parte do escopo da minha tese de doutorado que o John Ladson que é o é tradutor reconhecido tradutor do do Machado de Assis para para a língua inglesa o principal tradutor e ele é crítico literário também e ele também traduz as obras do Milton Atum e ele nas obras do Milton Atum ele faz ele adota essa escolha da inclusão de glossários enquanto desplanava Gisele eu a todo momento eu lembrava também sobre essa questão sobre essa atitude de ampliar o texto a partir do glossário no caso do Gladson então é uma outra alternativa e válida também porque eu acho que você não mistura o texto e o glossário fica lá no final dando esse suporte para o leitor isso também é muito importante sem interromper a leitura necessariamente eu achei o poema aqui no celular e é o poema que eu abri a minha tese por isso que eu lembrei dele o poema diz assim o nome do poema é a língua mãe não sinto o mesmo gosto nas palavras o azul e pássaro embora elas tenham o mesmo sentido será pelo gosto que vem de mãe de língua mãe seria porque eu não tenho amor pela língua de Flaubert mas eu tenho faço este registro porque tenho a estupefação de não sentir com a mesma riqueza as palavras o azul e pássaro penso que seja porque a palavra pássaro em mim repercute a infância e o azul não penso que a palavra pássaro carrega até hoje nela o mesmo que ia de tarde para baixo das árvores e a ouvir os pássaros nas folhas daquelas árvores não tinha o azul só tinha pássaros é o que me ocorre sobre língua mãe acho fantástico isso não é? eu acho que é exatamente isso o que faz mais sentido lá e se isso não vai distorcer o texto é a questão que é a questão inevitável da tradição cultural que nós estamos discutindo é a tradição cultural que que proporciona essa aproximação ou o distanciamento quando ela não ocorre quando não há essa preocupação o distanciamento e não e com isso acaba não repassando não possibilitando o mesmo sabor no caso se não há esse cuidado é muito interessante tem uma outra pergunta aqui que é do Ian Moreira e é para o Cássio também a função do tradutor é conhecer além do que o texto apresenta é um comentário na verdade englobar ao seu trabalho elementos como cultura época e ter uma sensibilidade é o que nós acabamos de falar aqui que aponta a questão de estar atento para o contexto cultural e aí é isso que você apresentou bem no finalzinho dessa questão da discussão se deve aparecer o nome do tradutor na obra o tradutor tem todo esse trabalho todo esse estudo esse arcabouço teórico e reflexivo sobre a obra então ele está muito muito presente na obra assim como o escritor o dono da obra então eu acho na minha visão o tradutor tem sim que aparecer eu não sei eu não sei onde foi que eu vi mas eu fui a um país que as obras traduzidas tinham o nome na capa do livro o nome tão grande quanto do autor né é nós temos aqui nós temos aqui de forma muito muito tímida mesmo essa ocorrência né é algo assim que sempre como eu trabalho nesse universo é algo que eu sempre eu pego um livro a primeira questão se o livro não é escrito em língua portuguesa se ele é traduzido eu já vou já vou recorrer quem é pra saber quem é essa informação quem é o tradutor e raramente ele está na primeira página raramente muito muito raro só aparece na catalogação né exato quando aparece a Virgínia Pirella ela faz um comentário a tradução de poemas a meu parecer são as mais complexas né e há uma distinção né entre a questão de traduzir prosa e aqui pensando né nesse contexto literário né traduzir prosa e traduzir poema são duas tarefas distintas né e a Gisele pode muito bem comentar sobre isso né Gisele da prática né nesse sentido a Gerardo desculpa pode falar fala Márcio Márcio ia falar é a Márcio Gisele opa o Cássio por que que eu chamei Márcio eu traduzi teu nome pra outro lado você ia comentar Cássio não quando você apresenta na sua fala o glossário e faz aquela apresenta os termos da região norte né para outro lugar mas dentro do mesmo país né você vê como que a tradução também pode ser essa tradução interna e tem um valor grande né eu por exemplo quando eu vou ao sul tem várias palavras que eu não entendo assim eu não sei qual é quando eu cheguei aqui no norte por exemplo aqui no Amazonas falava assim cuidado a primeira palavra que eu ouvi carapanã eu o que que é isso né então é importante também ter esse olhar e a gente tem até frases assim não é por exemplo se você você já deve ter ouvido isso né se você vai fazer uma visita a alguém e vai almoçar e você se retira logo da casa da pessoa já ouviu a frase não acho que não a pessoa já já comunica que ela não vai demorar ela diz assim carapanã encheu voou então a riqueza e o quanto é importante né que a André está falando nesse sentido dessa tradução também da cultura não é como é que a pessoa vai entender o que significa esse carapanã encheu voou né ela tem que saber o contexto ela tem que eu diria até que experienciar um pouco essa vivência né pra poder dar uma tradução mais próxima dessa realidade exato e a gente e o trabalho é muito maior né e é o que você está dizendo aqui o trabalho do tradutor que mal é reconhecido mas ele faz um percurso também muito grande pra poder alcançar né o esforço é muito grande realmente né em diversos em diversos segmentos aqui nós poderíamos nominar né os diversos percalços né que a tradução e a própria profissionalização né implicam né e a Vera Lúcia Conceição ela comenta contar histórias é um ato tradutório exatamente quantas traduções lindas da Inamazônia nós temos ela fazendo referência Gisele ao teu trabalho né e o Juliar Pereira de Oliveira comenta traduções maravilhosas contextualizadas para a Amazônia também fazendo referência ao teu trabalho Gisele Obrigada gente é bom saber né que nosso diálogo está alcançando né o público isso é bem legal o retorno né e a Níneva Barreiros ainda comenta na minha terra essa brincadeira chamava Chicotinho Queimado a brincadeira que tu apontou lá do 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 isso e a Maísa ainda registrou para nós parece com nossa lenda da serpente aqui de São Luís do Maranhão ela fez uma uma referência aqui a lenda né a que tu apontou e que também está presente lá no Orfãos do Eldorado né em diversos outros textos né da literatura principalmente literatura oral né você nunca vai conseguir desvendar quem é o pai e a mãe então ela vai percorrendo ganhando o mundo e por mais que eu diga e por mais que eu diga a lenda da Amazônia nesse momento eu estou me referindo a esse dialeto né falado mas não estou dizendo de forma tão certa de que essa história é da Amazônia tem uma lenda aqui que é a moça do táxi e eu não não sabia da existência dessa lenda em outras regiões até que eu fui ler um poema do Carlos Drummond de Andrade e ele conta a lenda do táxi num poema não é que é a moça fantasma de Belo Horizonte então o quanto que essas histórias vão circulando né de boca em boca e você não sabe dizer mais esse é o grande barato da literatura oral né é não saber quem foi são releituras né que vão que vão vão ganhando o mundo né a partir deles a gente pode dizer são traduções né cada povo vai traduzindo para o seu povo né vão interpretando de acordo com o seu lugar de acordo com o seu tempo né como eu mencionei aqui nas falas que é importantíssimo né olhar esses aspectos quando se fala de tradução né assim como os próprios conceitos vão mudando as teorias elas foram elas foram sendo reformuladas né então na vida é assim né e pensando que nós trabalhamos nós nos comunicamos né a partir da linguagem e lembrando também como eu comentei que a que a língua é viva não pode ser a gente não pode esperar nada estanque né então é tudo muito dinâmico né tudo muito dinâmico é isso e assim eu finalizo aqui as perguntas né se não tem mais nenhuma eu as que eu consegui captar aqui acho que foram essas Mirela e então se o Cássio tem alguma algum apontamento para nós finalizarmos aí na sequência a Márcia a gente pode ir encaminhando para o final eu quero agradecer né o convite a participação nesse evento maravilhoso né quando a Milena entrou em contato comigo fiquei super feliz como eu disse lá no início da minha na minha palestra a gente precisa demarcar territórios né e o que nós estamos fazendo aqui hoje é isso é e a gente tem pesquisas super super interessantes que não estão visíveis né e são nesse e é nesse momento que a gente expande essa possibilidade então eu gostaria de agradecer muito essa essa oportunidade né é a primeira vez que eu participo de um evento na UNIR né e eu estou maravilhado com isso muito obrigado nós que agradecemos né é uma honra ter vocês aqui conosco ampliando os diálogos né e é aquilo que a gente sempre comenta né a gente precisa sair da nosso né caminhar um pouco né entrar mais em contato né com os nossos pares aqui da região né porque como Cássio comentou há tanta pesquisa tanta pesquisa interessante que nós precisamos fazer essa troca né então o Jacqueline né a Jacqueline a nossa jornada eu acho que ela nesse sentido ela já começou muito bem né proporcionando esse essa abertura desse diálogo e eu preciso falar aqui que o que o evento ele está sendo coordenado pela professora Mirella Giraca né e em parceria né ela enquanto enquanto uma das coordenadoras uma das líderes de pesquisa como eu falei inicialmente né do Tralink juntamente com a professora Luciana Pichuac né que ela e com a professora e e a e a líder também do grupo Tralink é a professora Maria Alice Sabaini durante a semana cada uma vai 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 ter um espaço aqui para para dialogar nós poderemos também ficar a par né das pesquisas que estão sendo realizadas né na dentro desse do do contexto do do Tralink assim como do Getra né o Getra é o grupo de pesquisa de estudos da tradução da Amazônia que eu que eu lidero e tem essa e tem essa perspectiva né de trabalhar de não apenas aquilo que é produzido na Amazônia mas também sobre o que analisar investigar a partir da Amazônia né também lançar esse olhar para fora a partir do nosso olhar aqui de dentro que eu acho importante essas relações acho que também nós não precisamos nos fechar é muito importante esse nosso contato mas às vezes nós não podemos nos fechar é um grande diálogo né a ideia é que se faça em um diálogo mas muitíssimo obrigado professor Cássio é uma honra Andréia antes de encerrar antes da Gisele falar também a Mirela colocou aqui no chat o Brando Mello comunica se consegue perceber a vivência do professor Cássio com o japonês a fala é calma quase monófota como se percebe nos outros falantes da língua só uma ideia Andréia por que a gente não organiza um livro com esse material dessas apresentações olha é uma possibilidade né é uma possibilidade a gente pode conversar com certeza fica aqui né já uma algo para manter o diálogo né para continuar com o nosso diálogo ótima ideia Gisele eu passo a palavra a ti eu quero agradecer a professora Mirela que fez parte da minha banca do doutorado e e ela deu uma contribuição muito boa necessária para pesquisa então aí daí formou também o que eu falei no início né as peças desse amor pela pesquisa iam se formando e foram se formando até o final no dia da defesa e desde então Mirela e eu e agora vocês né nós estamos agora nesse ritmo olha minha vida nossas vidas formam um só diamante que lindo estamos unidas agora nessa grande ciranda da tradução muito obrigada pela oportunidade nós que agradecemos Gisele foi muito bom contar com teu entusiasmo contar com a tua como eu falei né o amor né que ficou nítido né teu amor mas acima de tudo uma atenção né uma um rigor dá para perceber também o teu rigor né na tua elaboração na elaboração da tua pesquisa isso é maravilhoso é contagiante obrigada a tua participação aqui conosco espero que vocês continuem conosco durante esses dias que se seguem aí até quinta-feira e agradeço que foi fundamental aqui para nós para que nós pudéssemos estar aqui desenvolvendo dialogando durante essa tarde é fundamental a participação do Vinícius né da e da Márcia que estão aí nos bastidores assim como a a a Ellen e a e a e a Niuara né as intérpretes que nos auxiliaram aqui né com com muita presteza então espero que nós nos vejamos amanhã e assim nós vamos encerrar esse 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 primeiro dia então boa tarde para todos um bom descanso e até amanhã tchau tchau